Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira sessão do nosso curso comunitário do projeto NFCore, curso de NextFlow. Vamos começar fazendo um recap rápido aqui do que nós vimos até agora, certo? Então, no primeiro dia, a gente teve aquela introdução, uma palestra em si, um slide sobre introdução, e depois a sessão de introdução do nosso material de treinamento. Depois, o capítulo da prova de conceito, do pipeline de RNA-seq, e em vários momentos eu sempre falava, ó, processo, canal, operador, vejam aqui a parte prática, compreendam o efeito disso, como funciona, e depois vamos voltar e ver a parte teórica, digamos assim, né? No segundo dia foi a mesma coisa, falei sobre o projeto NFCore em mais detalhes, falei das ferramentas do NFCore, o NFCore Tools, para usuário, para desenvolvedor, falando um pouquinho de módulos, sub workflows, mas mais uma vez falando, não se esqueçam, não foquem muito na parte teórica agora, foquem em entender o que é feito, e depois a gente volta e entre mais em detalhes. Então, hoje é esse dia. Então, a gente falou um pouquinho de Docker, por exemplo, no primeiro dia, vamos hoje ver mais em detalhes o que é o Docker, suas tecnologias de container, como é que se configura isso com mais detalhes, vamos ver a parte mais teórica sobre canais, processos, operadores. Vamos ver um pouquinho de Groovy também, que eu falei no primeiro dia que o Nextflow, ele está em cima, o Nextflow como linguagem, ele está em cima de uma outra linguagem de programação, chamada Groovy. Então, você programa em Nextflow em si, mas é interessante em alguns momentos saber algumas coisas de Groovy. Então, hoje vamos ter também uma introduçãozinha rápida a Groovy. E, por último, isso tudo, como eu falei ontem, vamos voltar ao material de treinamento. Aqui já são cada um desses são capítulos do nosso material de treinamento. E modularização, que é o último, vai dar toda a base para a gente entender melhor o que eu comentei ontem sobre módulos e subworkflows do NFCore, certo? O último dia de manhã, vamos falar mais sobre configuração, cidades de implantação, cache, presume, um pouquinho mais aprofundado. Mas hoje é talvez um dos dias mais importantes em termos de conteúdo teórico, certo? Repito, o endereço é o training.nextflow.io, para acessar o conteúdo, certo? Seguiremos utilizando o Gitpod, voltando ao que usamos no primeiro dia, o repositório do treinamento, não mais do NFCore, certo? E as perguntas, mais uma vez, tem vários canais do Slack do NFCore, você pode perguntar qual é o canal, que acha cabível, que tem relação com sua dúvida. Mas a gente está dando uma ênfase para responder as perguntas desses canais do treinamento. Então, você tem mais chances de receber uma resposta rápida durante essa semana do treinamento, perguntando nesses canais. Depois dessa semana, esses canais serão arquivados. Mas, por hora, tem pessoas lá esperando para lhe responder suas dúvidas, certo? Sem contar que nós temos esses canais em vários idiomas. Então, o canal para perguntar em português que tem agora é esse. Tem um canal que é o Region Latin America, onde a gente fala em português e espanhol, e também pode responder perguntas lá em português e espanhol. Mas, mais uma vez, o foco nessa semana é fazer perguntas nesse canal. O Mar 23 Train Português. Para essa sessão, que é em português. Lembrando que tem sessões acontecendo em hindi, em francês, em inglês e espanhol também. Vamos lá, então, voltar, certo? Esse é o mais tratamento que vocês já viram, que é o training.nextflow.io. A gente pode clicar aqui para abrir o Gitpod, ou como a gente viu no primeiro dia, né? Vem aqui sentado, clicar em abrir o Gitpod. Então, como a gente viu no primeiro dia, vai ser um pouco mais rápido, porque a gente já utilizou isso. Então, quem fez no primeiro dia o treinamento já tem a máquina virtual pronta, certo? E aí, o que pode acontecer é perguntar se você quer criar uma nova ou se você quer continuar a que você estava utilizando anteriormente. Eu posso vir aqui no meu Gitpod.io e aqui no meu dashboard, certo? E aqui ele vai ter algumas máquinas virtuais, como a que a gente utilizou ontem, no F-Core, né? Mas aqui era o treinamento. Então, eu vou usar essa aqui, o treinamento, porque ela não é como essa que eu estou abrindo agora, que é zerada, certo? Eu quero seguir de onde eu parei. A gente modificou alguns arquivos, certo? Colocou o docker.enable.true no nextflow.config. Então, bora continuar daquele formato, daquele estágio, né? Uma outra coisa é que aqui no comecinho a gente setou para a versão do Nextflow ser uma específica, né? Então, isso aqui, o treinamento, o material é feito para funcionar com essa versão. Então, bora ver se, de fato, essa versão está sendo utilizada ainda, né? V2045. Vamos ver enquanto ele abre aqui minha máquina virtual do Gitpod para eu trabalhar o material do treinamento, né? Então, lembrando que o Gitpod, ele dá esse ambiente para a gente ter essa máquina virtual na nuvem, com tudo instalado e configurado, para a gente já começar a praticar do zero, sem ter que estar brigando com o computador para instalar, configurar o que for. Geralmente, é muito simples. É um comando para instalar o Nextflow, mas vai ter uma versão diferente do Java, tipo, não sei. Aqui vai ficar bem mais prático, a gente não perde tempo travando com isso, certo? Então, eu vou dar um Nextflow, um traço ver, lembrando que um traço é a opção do Nextflow, ou dois traços do Pipeline, né? Que eu tenho na vida 2.10. Então, beleza. Eu vou digitar aquele comandinho aqui que a gente viu. E agora, quando eu for dar o Nextflow, ele vai baixar a versão que eu tinha configurado, né? Então, qualquer comando que você der, na hora que você setou essa variável de ambiente, né? Que é a nxf, a delinevr. Ele vai, qualquer comando que você der, que seja um help, um menos v, ele vai baixar para estar com a versão mais... a versão que você setou, né? Então, para de novo, eu vou ver aqui a versão que está agora, 22.045. Beleza, está na versão que eu quero. Então, eu vou entrar aqui no treinamento básico, vou botar aqui em português. Já vimos sempre de bem-vindo, configuração ambiente, produção, propriedade RNSIC. Hoje, vamos ver. GLC, dependência de containers, canais, processos, operadores, introdução ao Groovy e modularização, certo? Como antes, eu vou clicar aqui nesse Explorer, aqui para fechar, tem mais espaço de tela. E vamos começar a seguir o material, certo? Vamos lá. Vou clicar aqui em gerenci, dependência de containers. A primeira coisa é o Docker, né? É a principal tecnologia de container que a gente tem hoje no mercado. Mas o que é container, né? Eu cheguei a falar brevemente essa ideia de você, dentro do seu computador, criar um computador isolado, digamos assim. Que ele tenha o seu vício, sistema de arquivos, seu memória, tudo isoladinho, certo? Bibliotecas, o que permite que eu possa ter uma versão X de biblioteca nesse computador, nesse container, uma outra versão em outro container, uma outra versão na minha máquina, isso tudo funcionando isoladamente, certo? O Docker, ele é o motor de container mais famoso, né? Então, ele tem um programa de linha de comando, que já está instalado aqui, ele está crescendo no primeiro dia, então está instalado. E a sintaxe, para você executar um container, para você pegar uma imagem, uma descrição, né? E executá-la, é um comando muito simples, docker, run, e o nome da imagem do container. Eu gosto muito de fazer uma analogia entre algumas coisas do Nextflow e do container, porque é o seguinte, você descreve o teu processo, que é uma etapa do pipeline, né? Mas ele é só a descrição. Quando ele está sendo executado, de fato, uma instância de processo, a gente chama de tarefa. Então, se você tem um processo para colocar a palavra maiúscula, e eu mando 10 palavras para ele, esse processo vai ter 10 instâncias, 10 tarefas, certo? Então, o problema é só a descrição. Mesma coisa aqui, a imagem é só a descrição. Quando você executa a imagem e ela vira um ambiente de computação, digamos assim, aí é um container, certo? E eu posso executar a mesma imagem várias vezes. São instâncias dela em execução, lá o que a gente chama de container. O docker, ele já tem um container, uma imagem padrão, para brincar, dele funcionando, que é o Hello World. Então, vamos brincar aqui. Vamos aqui dar um docker. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Run Hello World, que ele mostra aqui, né? Posso clicar aqui para copiar e colar, se eu quiser. Como vocês podem ver, ele viu que não encontrou essa imagem Hello World localmente, né? Ele adiciona por padrão um rótulo de latest, que é a outra versão. Eu posso escolher uma versão da imagem aqui, e se eu não coloquei nada, ele pega a última. Aí ele fala, ó, não encontrei a última versão, nem nenhuma imagem, né? Com esse nome, né? Hello World, na sua máquina, no teu computador. Aí o que ele faz? Ele procura no docker hub, que é um repositório de imagens oficial do docker. Ele imediatamente procura lá. Você pode falar um hub diferente, certo? Tem várias plataformas, como o QAIO e outras, mas se você não falar nada, ele procura no docker hub, que é o principal. Aí ele encontrou, e aqui ele está, ó, o paddling, que nem o Nextflow Pool, que ele viu ontem, para baixar a pipeline, ele dá um pulo, que ele baixa a imagem. Terminando de baixar a imagem, como eu falei, em docker run, ele vai executar essa imagem, porque ela faz basicamente falar algumas coisinhas aqui. Olá, hello from docker, falar algumas coisinhas. Beleza. Eu posso agora digitar docker images, por exemplo, para listar todas as imagens que eu tenho localmente na minha máquina. Então, eu tenho a hello world, que eu... Ela foi criada há muito tempo atrás, mas ela acabou de ser baixada, certo? E essa RNA-seq que a gente utilizou ontem, antes de ontem, no pipeline de RNA-seq, na prova de conceito. Então, essas duas estão na minha máquina. Aqui tem o tamanho delas, certo? Vai ter que, porque eu vou falar um pouco sobre boas práticas. Idealmente, essas imagens não devem ser muito grandes. Essa aqui é muito grande, por exemplo, 2 gigas, quase 3 gigas. Mas, daqui a pouco, a gente vê sobre isso. Então, beleza. Marcelo, eu não quero executar o container, a imagem. Eu não quero baixar, executar, eu quero apenas baixar. Beleza, se dá um docker pool. É que nem o nextflow. Mesmo que a gente tenha o nextflow run hello, eu tenho o nextflow pool. O run, ele baixa e executa. Eu quero apenas baixar. Então, esse comando aqui, eu quero baixar, uma imagem do docker, chamada Debian, certo? Como eu não falei nada de onde vai ser baixada, ele vai procurar o Docker Hub. E o rótulo é stretch slim, que tem várias imagens do Debian. Essa aqui é uma delas. Então, vou dar control, comando e ver aqui. Vamos baixar essa imagem. Então, ele não vai executar dessa imagem, vai dar a pena baixar. Então, parou ali. Não é como antes, que ele baixou e executou aqui em cima, né? Enfim. Ele só baixou. Eu posso digitar um docker images. Perdão. Images. E vocês vão ver que agora tem também aqui, a Debian, com rótulos stretch slim, tamanho de 55 MB. Então, Marcel, eu conheço o sistema operacional, já instalei Linux e tal. Geralmente são gigabytes, um instalador, o sistema operacional, o Windows também. como é que pode que esse 55 MB é o Debian, que é o Linux? Essa é a questão legal do container. Ele faz um uso inteligente da tua infraestrutura computacional. Então, o que está embaixo e pode ser utilizado, do sistema hospedeiro que a gente fala, que é a máquina que a gente está utilizando, ele usa. Então, o container vai ter apenas o diferente, o que precisa de isolamento. Por isso que ele é tão pequenininho, só 55 MB. Mas, o sistema operacional em teoria completo, certo? Beleza, Marcel, mas agora eu quero executar a que eu baixei. Então, você vai dar um Docker Run, Debian, e o rótulo que você quer. O que vai acontecer aqui? Nada. Mas, mas como assim nada? Ele está executando, não estou vendo nada. Ele está executando, certo? Eu posso dar um PS para ver os contêineres que estão sendo executados. Aliás, ele executou e morreu, digamos assim, não apareceu nada. E se eu quiser executar esse container, se eu quiser executar esse container, ele mostra também, eu que já, pronto, ele mostrou aqui, que requer 16 segundos, ela abriu e fechou. Porque essa imagem, ela não tem nada, digamos assim. Se você aprender a mandar executá-la, ela liga, não tem nenhum comando nem nada para fazer, ela fecha. Então, o PS-A, ele mostra os contêineres, não só os contêineres, como os contêineres que já morreram, já foram parados. Então, tem aqui o Hello World, que a gente usou há pouco tempo, e também o Debian agora, na imagem, certo? Mas, Marcel, eu quero criar o container e entrar nele, interativamente, interagir com ele como se fosse um computador normal. você vai usar, então, o Docker Run, como a gente já utilizou, mas agora tem o menos IT, que é uma execução interativa, certo? O nome aqui, mas no final, depois vai dar um bash. Por quê? Abra o contêiner, eu quero estar dentro dele, mas como? Execute um comando, que é o bash, que é o comando que abre o terminal, certo? Então, usando esse Docker Run, menos IT, o nome da imagem e o bash no final, ele abre o contêiner e eu estou dentro do contêiner, certo? Posso dar um LS aqui, você vê que as faces são diferentes das que a gente estava vendo aqui, por quê? Porque ele tem seu sistema de arquivos independente, certo? Aqui eu tenho outro nome, que no caso é root, se eu der um exit para sair, e der um root para saber quem eu sou, é git pod a conta. Então, eu der um LS, são os arquivos que a gente está vendo aqui, então, ele de fato tem um sistema de arquivos independente. Se eu der aqui um docker ps, não tem mais porque eu fechei, eu dei um exit, eu fechei e matei a máquina. menos a, já tem duas vezes aqui, ó. Executamos duas vezes esse contêiner, né? Então, a mesma imagem, mas já gerou dois contêineres, depois executaram duas vezes, certo? Já falei para sair, dá um exit. Mas, Marcel, e se eu quiser criar uma imagem do docker? A gente fala que se cria um arquivo chamado dockerfile que tem a descrição, pensa a ideia de processo, tem uma descrição de como é essa imagem e aí você vai montar a tua imagem com base nessa descrição, certo? Uma coisa interessante falar é que quando você cria, eu criei um dockerfile, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, e depois eu falo, beleza docker, monte uma imagem de contêiner com base nesse dockerfile. Ele vai levar em consideração os arquivos daquele diretório. Então, se eu tenho vários arquivos nada a ver que estão ali, a imagem vai ficar um pouco maior do que precisaria, certo? Então, se você quiser fazer isso, você pode criar um arquivo dockerignore, para falar para ele o que é que ignore, você pode criar uma pasta, entrar nela e dentro dela criar seu dockerfile e depois montar, que é o que vamos fazer agora. Eu vou dar um code aqui dockerfile para abrir um arquivo que eu vou gravar, certo? E ele já dá aqui um exemplo de um contêiner muito simples, de uma imagem muito simples. As imagens, elas começam em cima de uma base, então tem aqui o Debian Stress Link, que é uma base do Debian, um link bem cru com pouquíssimas coisas, então eu falo comece a partir disso, você pode dar alguma informação de rótulo, do nome do autor, o que for, e aqui o run são comandos, então assim, roda o comando o ptget, que é um gerenciador de pacote do Linux, certo? Para atualizar a minha árvore de pacotes que tem lá, instalar o curve e o calceio, que são dois programas, dois programas de linha de comando, certo? Então eu vou copiar aqui, vou salvar nesse dockerfile, certo? E o comando para montar a sua imagem é o docker build, para montar, menos t para dar um nome à minha imagem e o ponto que se refere ao diretório atual onde está o dockerfile, então bora fazer isso, então dá um ls aqui, tem meu dockerfile, eu posso dar um cat para ver o conteúdo dele que a gente já sabe, porque a gente acabou de escrever ele, certo? e vou dar aqui um docker build para montar, menos t o nome da minha imagem, eu chamei de minha imagem, eu chamei de minha imagem e ponto por causa do diretório atual, então ele vem aqui, camada a camada ele construindo o teu, tua imagem e aqui ele instalando os programas que você pediu, certo? No final, terminou aqui, ele criou a nossa imagem que eu chamei de minha imagem, como eu não coloquei nenhuma tag, ele apenas colocou o latest, certo? E eu posso digitar docker images e ele vai mostrar aqui, minha imagem, temos uma nova imagem local com 130 mega, que era o 55 do dev, a imagem base e as coisas que eu adicionei em cima, certo? Eu posso agora, como eu fiz antes, executar o docker run minha imagem, mas se eu não falar nada, ele abre o container, fecha o container, não aconteceu nada, então eu vou falar, ao invés de bash, eu não quero executar um terminal que fique aberto só, eu quero rodar o programa calcei, que é um programa que ele faz uma vaquinha aparecer dizendo que você colocou como string depois, certo? Se eu rodar aqui nessa máquina, não está instalado, porque eu não instalei o calcei, na minha máquina do getpod, mas tem do, perdão, mas no container, a imagem que eu criei de container, está instalado, então eu vou querer uma instância dessa imagem, vou executar um container, rodando o calcei e dizendo, olá docker. Então, ele rodou o container e imprimiu em minha tela, olá docker, a vaquinha falando, certo? Ah, Marcel, eu quero adicionar mais programas, beleza, ele vem docker file aqui e adiciona o que eu quero, eu coloco aqui o run, mais uma vez o run, e ele dá aqui como você instalar o Salmon, que é o programa que a gente utilizou para fazer a criação de índice, de referência e quantificar a expressão gênica no primeiro dia do treinamento, naquela prova de conceito de pipeline, de RNA-6, certo? Então, aqui a gente não vai usar essa imagem gigantesca de 2 GB, pronto, vamos fazer uma imagem mais simples, volto para cá, adiciono aqui, a gente instalou o curl, justamente para isso, porque o curl ele baixa o arquivo, certo? Então, tem aqui o endereço, que está o arquivo do Salmon, descompact, coloque os arquivos, os binários executáveis nas faças corretas e beleza, é isso, eu vou salvar aqui esse docker file e eu vou dar um build novamente, né? eu poderia criar uma nova tag, colocar aqui outra coisa, mas vamos deixar só assim, vamos sobrescrever a nossa imagem, aí o que ele fala, olha, várias coisas já estão em cache aqui, não tem o que fazer, aqui, use in cache, ele mostra, porque a gente adicionou a última camada, como não mudou nada lá em cima, ele vai aproveitando o que já tinha, vai apenas fazer o trabalho dessa outra etapa, certo? Que é instalar o Salmon. Tendo feito isso agora, eu posso fazer o que a gente tem feito, que é o quê? cria uma instância da imagem, cria um container, execute ele, e quando você executar, eu quero que você rode o comando Salmon, passe o traço version, eu quero ver a versão dele, e apareceu aqui, Salmon 1.5.2, certo? Ah, Marcel, mas eu quero agora entrar interativamente e dentro dele brincar com o Salmon, beleza, a gente aprendeu que tem que usar o menos it, para você entrar no container de forma interativa, e o bash para o seu terminal que você vai utilizar para interagir lá dentro, então bora fazer isso, entrei aqui, a gente já viu que é diferente, o arquivo que a gente baixou ele foi deixado aqui, eu poderia ter apagado, mas está aí, e eu posso agora dar um Salmon, traço traço, version, e de fato nós temos o Salmon. Se eu sair do container e digitar Salmon aqui fora, na máquina do GitBod, não tem Salmon, ele não está instalado, certo? Beleza, então bora agora fazer o que a gente fez lá atrás, a gente viu abre aqui, ele escreve set, o comando no processo de index, ele é o Salmon, index, vamos lá, eu quero executar isso na mão, esqueça o Next Pro por um segundo, eu quero rodar a minha imagem, executar o Salmon com o comando que a gente viu há pouco, que é o index, menos t, o transcriptome de referência, e o nome do diretório onde eu quero que esse índice e outros arquivos sejam salvos. Vou executar isso aqui, vamos lá. ele deu algumas informações aqui de atualizar o Salmon, beleza, e no final terminou, show de bola. Só que tem um problema aqui, ele fala aqui no finalzinho, o arquivo, que é o transcriptome de referência, ele não parece existir, mas você fala, Marcel, claro que existe, diretório atual, data, beleza, na verdade, isso já ia, você é que teve um erro, na verdade, que esse comando é esperado que seja feito na pasta onde está a pasta data, então tem que se rodar aqui fora, mas ainda assim ele vai dar errado, certo? Deu aqui o mesmo coisa, não parece existir esse comando, Marcel, está errado isso, existe aqui, vamos ver aqui, stat, para ver o dado sobre o arquivo, pwd, que é a pasta atual, data, ggal, transcriptome de referência, o transcriptome, .fa, aqui, existe o arquivo, como que o arquivo existe, mas quando eu rodo com o docker, ele disse que não existe, ele dá aquele erro, olha daqui de novo para vocês verem, ele fala, o arquivo, está correto o endereço aqui, não existe, por quê? Como eu falei, os sistemas de arquivos são isolados, o sistema de arquivos do container em execução e do sistema hospedeiro, eles são independentes, por natureza, por padrão, não tem como eu escrever dentro do container, nem o container escrever dentro do sistema operacional hospedeiro, então, para isso funcionar, tem algumas estratégias, uma das mais conhecidas é criar volumes, que você fala, olha, eu quero que essa parte aqui seja vista, lá dentro, ou que lá dentro eu posso escrever para cá, então, o que eu vou fazer aqui é rodar o mesmo comando, mas criando um volume, dizendo, eu quero que esse arquivo que está aqui no hospedeiro, que é com esse endereço, ele seja visto lá dentro do container, na raiz, como transcription.fa, beleza, vamos rodar esse comando aqui que ele está pedindo, show de bola, funcionou aqui, você está vendo pelo output, o Salmo, ele conseguiu ler o sistema de referência e criou o índice, cadê o índice? Cadê a pasta transcript index que o nosso comando aqui, colocou, o menu círculo index, cadê a pasta? Era para estar aqui, quando a gente criou o volume, a gente falou que o Docker conseguiria enxergar aquele arquivo, mas a gente não falou que o container do Docker poderia escrever de volta no sistema hospedeiro. Então, o que a gente vai fazer agora? Justamente isso, vou falar, vou falar o seguinte, não só esse arquivo é visto lá, essa pasta que eu estou inteira, ela vai ser vista lá, de modo que como ela é vista lá, eu posso escrever lá e aparecer aqui também. Então, aqui eu tenho o pwd, que é a variável de ambiente para print, working directory, imprimo o diretor de trabalho atual onde eu estou. Ele diz que o diretor de trabalho é aqui também, a pasta work, para o nextor, mas enfim, desacessário isso aqui, minha imagem e o comando que a gente tem visto. Ao rodar isso aqui, agora sim vai funcionar como a gente tem imaginado. Ele conseguiu ler o arquivo lá, como já conseguiu de início, mas agora eu tenho a pasta aqui, transcript-index. Eu posso dar o tree, para ver a área de diretório, e tem todos os arquivos aqui, de fato, que a gente precisa e o índice do salmo para fazer alimento, alinhamento, expressão, o que for, certo? Um outro modo é definir uma pasta que você queira montar como variável de ambiente. Então, eu falo, eu quero a variável de ambiente data aqui, essa é a pasta, e eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou colocar o pwd para ser o diretor atual, eu quero que aquela pasta, você já está lá, e o que escrever nessa pasta dentro do container, apareça na minha, aqui, na minha noção operacional hospedeiro, certo? Então, também pode fazer assim. Uma coisa interessante de se mostrar, é que assim, como eu falei, eu dei o who am i, é git pod, se eu der um stat, script set, git pod, e já se eu der um stat, transcript, que foi criado pelo container, é root, porque, como vocês viram, quando a gente entrou no container e deu um who, a conta é root, então eu não posso, por exemplo, vir aqui e querer, sei lá, apagar esse info.json, permissão negada, porque é root. Então, tem outros modos de conseguir impedir que esse brinquedo aconteça, mas por hora, isso deixa de lado, o importante é saber essa questão de usuários, lá dentro, diferente daqui fora, certo? Mais uma vez, você pode, no começo do nextflow, vir aqui em docker, em containers, eu acho que é verdade, docker, e tem vários parâmetros, o docker enable, igual a outra, a gente já viu, certo? Mas não apenas isso, eu posso ter um container para cada imagem, vamos ver daqui a pouquinho sobre isso, queria ver na verdade, a parte de sub, que tem aqui, então aqui o escopo do docker na configuração, então eu quero que o docker execute como root, eu posso com esse run options falar que eu quero alguma versão específica, enfim, alguma configuração específica, eu posso colocar aqui para corrigir a questão de, enfim, tem várias opções que você pode adicionar, certo? Com o docker. Voltando, a gente viu que dá para baixar as imagens, como a gente baixou a Hello World, do docker hub, assim como o QIO e outros registradores de container, container registries que a gente fala, arquivadores, repositórios de imagens, aqui tem um manualzinho rápido de como você enviar para a tua conta pessoal do docker hub uma imagem. E por que eu faria isso? Invitei aqui na minha máquina porque eu vou enviar, perdão, porque eu vou enviar para um repositório de imagens, né? Porque na hora que eu crio uma imagem na minha máquina e eu submeto ela para um repositório de imagem, qualquer pessoa com esse endereço e com internet consegue baixar a minha imagem e usar no computador dela. Então eu ia usar um docker login para me autenticar com o docker hub, vou dar uma tag para essa imagem, certo? Tem meu nome de usuário que é o Mim Ribeiro Dantas e aí tendo feito isso eu consigo dar um push para enviar para lá essa imagem. E uma vez estando lá eu posso pegar de volta, né? Então eu já enviei anteriormente minha conta do Mim Ribeiro Dantas uma imagem com o nome minha imagem. Então eu posso dar um docker pull e o Mim Ribeiro Dantas barra minha imagem ele encontrou mas falou que ela já existe essa parte aqui alguma coisa que a gente mudou ou não ele está construindo mas eu tenho agora baixei essa minha imagem. Marcel, eu já tinha uma imagem aqui nessa máquina que chamaram minha imagem. Agora você tem duas. Por quê? Porque tem a minha imagem que a gente criou mas também tem a M Ribeiro Dantas barra minha imagem que a gente sabe que é muito parecida mas a questão é que eu baixei do docker hub, certo? E o interessante é que essas imagens elas têm os seus ideis, né? Que é tipo um CPF da imagem. Você pode até utilizar aqui o próprio char que ele mostra quando está baixando você pode querer utilizar com esse arroba aqui para falar ó, eu quero baixar a imagem RNA-seq para a Sony F do namespace nextflow do docker hub mas pode ser que tenha uma versão nova pode ser que tenha adulterado a imagem quando você coloca essa chave essa hash chave 256 ele vai pegar exatamente o que você quer se não tiver ele vai falar que não tem mais essa imagem e se tiver adulterado você não vai pegar adulterada porque você deu um CPFzinho eu quero essa imagem aqui essa versão digamos assim, certo? então beleza já afirma aqui como é que faz para criar uma imagem para enviar para puxar para executar para entrar de forma interativa para mandar um contêiner executar uma tarefa certo? então bora agora fazer o que a gente viu no primeiro dia que é rodar a nossa prova de conceito de RNA-seq de pipeline de RNA-seq com o docker então eu vou abrir aqui o script 2 para a gente lembrar o que tinha dele ele é bem simples ele tem aquelas questões dos parâmetros imprimir algumas coisas na tela tem uma etapa de índice tem o nosso processo de índice que é uma etapa que vai rodar o somo index certo? então eu posso vir aqui nextflow run script 2 .nf como vai acontecer eu espero que o docker não esteja ativado para ele não utilizar mas como eu peguei beleza não está com o docker ativado não tem salmo como é que eu resolvo isso? deixa eu ver como é que está aqui o nextflow.config ele disse que tem um container mas ele não fala para utilizar o docker tem que ter que a gente vir aqui no primeiro dia o docker enable igual true ou a gente falar with docker eu vou apagar isso aqui vou apagar isso aqui também certo? vamos rodar de novo não vai funcionar porque não tem nenhum container sendo especificado não fala para usar docker estou mandando rodar localmente vai dar um erro não tem salmo e o que eu vou fazer agora é mandar usar com o docker se eu desse enter ele ia dizer tem que especificar um container não uma imagem mas eu vou dizer a minha imagem que a gente construiu não é nem que eu baixei que a gente construiu aqui na aula de hoje certo? vou executar e vai funcionar por quê? porque essa imagem a gente instalou o salmo dentro dela lembra que a gente entrou viu a versão do salmo então aqui ele funcionou de fato se eu der um tree em work ele vai mostrar aqui deixa eu rodar para pegar o diretório do trabalho o diretório da tarefa então vai ser 48 então aqui vamos dar um tree work 48 79 dá um tab para completar o diretório e vai ter aqui a pasta salmo index com tudo que essa etapa gerou então por quê? porque a gente colocou aqui no final menos i salmo index então vimos que conseguimos criar nossa imagem com os programas que precisam para aquele processo e rodamos um pipeline do next flow dizendo utiliza essa imagem cria um container com ela e executa a tarefa ali dentro porque tem os programas que você precisa então isso é parece simples mas é extremamente poderoso certo? para você conseguir de fato utilizar ter um pipeline que ele é reproduzível que ele tem um ambiente isolado com tudo protegido com os programas que precisa uma versão correta e tudo mais o docking ou seja o motor de container mais conhecido certo? mais utilizado um dos primeiros que foi na escala ele não é o único tem vários na verdade e até no primeiro dia quando eu dei aquela palestra eu mostrei que na real a gente tem vários com suporte inativos no next flow charlie cloud podman que é muito conhecido singularity o docker tem vários certo? em alguns ambientes como em HPC em computação de desempenho em clusters porém de questões geralmente o docker não é permitido então não tem o docker instalado uma das razões é porque de início o docker ele tinha algumas questões de permissão que abriam alguma porta essa falha de segurança certo? e acabou que se criou outras soluções como singularity como podman o podman ele é quase que um clone do docker com algumas modificações importantes mas pequenas entendeu? e aí acabou que em clusters é muito mais comum você ter o podman instalado o singularity o Charlie Cloud e outros e alguns até tem o docker também mas não é tão comum certo? então é bom agitar uma pincelada rápida aqui o singularity certo? ele é um motor de contabilização assim como o docker você também tem um arquivo de texto onde você descreve a tua imagem do singularity o seu arquivo do singularity o singularity ele também permite converter imagens do docker então eu posso ter uma imagem do docker e utilizar o singularity para converter para o arquivo do singularity e criar o container certo? a sintaxe é ligeiramente diferente mas é muito parecida e eu posso rodar singularity construir o nome da imagem aqui singularity ele vai funcionar certo? não tem o singularity instalado aqui eu acho que eu comentei em alguma aula a gente não tem instalado o singularity no gitpod então não vai ter nenhuma parte prática que a gente viu o resultado mas vocês podem acompanhar no material de treinamento que é muito parecido ao invés de ser um run vai ser um exec certo? você consegue dar o shell para entrar de forma interativa lá você consegue criar arquivo enfim não tem essa questão do root que o docker tem certo? como eu falei você pode utilizar uma imagem do próprio docker para rodar um container com singularity e o next row funciona muito parecido com o suporte ele é o singularity e é o charlie cloud e o podman ele é muito parecido com o suporte com o docker mas é o docker.enable true vai ser o docker vai ser um singularity.enable true charlie cloud podman isso é a mesma coisa na linha de comando era traço with traço docker vai ser traço with traço singularity traço with e qualquer onda spec e assim por diante então a sintaxe é muito parecida de modo que se você souber utilizar o next row com a tecnologia de container você muito provavelmente sabe com todas que a sintaxe e o mesmo funcionamento é a mesma do mesmo modo que a gente tem o docker hub o play.io e outros repositórios de imagens de container o singularity também tem o que ele chama de biblioteca de container certo? e aqui só mais um exemplo o foco realmente do docker que de repente mostrar que existe o singularity mas tem pod o charlie cloud tem vários outros certo? se você for na documentação aqui do next row e for em containers vocês vão ver que a gente tem o charlie cloud tem o docker tem o podman tem o shift tem o singularity tem vários certo? em termos de gerenciamento de pacotes a gente vai ter o conda que eu vou falar já já tem o spec também que ainda não está na comunicação mas tem esse suporte certo? então tem bastante tecnologias diferentes que o next row tem o suporte nativo lembrando que o suporte nativo significa o que? você não tem que se preocupar em ficar rodando o comando do docker talvez tenha ficado um pouco confuso aqui quando eu demonstrei os exemplos eu mostrei o docker puro mas você escreve o teu pipeline next flow tu cria tua imagem do docker ou você utiliza de alguém e acabou você precisa falar next flow para esse processo eu quero que você utilize essa imagem de container e você não tem que fazer mais nada o next flow que vai baixar e mais se precisa baixar executar criar volume é o next flow que se vira com isso e mesma coisa para o singularity para o podman para o shifter para todas as tecnologias e tudo que o next flow tem suporte nativo ele toma conta ele se preocupa e resolve boa parte dos problemas para como eu falei nos primeiros dias para que você foque no que é importante que é a análise da criação do pipeline e assim por diante certo? tendo falado um pouquinho agora de container agora eu vou falar de ambientes e gerenciadoras de pacote certo? então a gente utilizou o apt-get dentro da nossa imagem para instalar o curl e o calc mas ele é muito específico do linux então tem um gerenciador de pacote muito conhecido na área de informática mas não só nela que é o conda que ele funciona no windows, linux, macOS certo? então o que você faz? agora vou começar a procurar o conda de início o conda ele está instalado aqui no git pod certo? vou subir um pouquinho aqui para a gente ter mais tela e a primeira coisa que você tem que fazer depois que você instala o conda você pode ir no site do conda e instala-lo certo? é digitar conda init para iniciar tendo feito isso você vai digitar um bash para abrir um outro terminal esse seu para ele começar já levando em consideração que o conda está iniciado e configurado e você vai ver que isso mudou porque ele aparece aqui um base na frente que é o ambiente básico do conda ele já aparece aqui um base certo? então agora nós estamos com o conda vão ter programas que eu posso instalar aqui que eu vou conseguir utilizar como salvo que na hora que eu der um exit e voltar para o meu bash anterior não vai estar mais funcionando então lembrando que não tem salvo aqui certo? vamos lá bash voltei aqui no seu computador uma vez que você configurar isso pode ser que você configure para que sempre que você liga o computador já está com o conda ativado certo? aí é uma opção sua aqui a gente não colocou padrão tem que depois que dá um init abrir um novo bash para carregar o o gitpod beleza vamos criar um ambiente vamos criar um ambiente do conda que quando eu ative ele eu tenho algumas coisas alguns programas instalados então ele vai criar o que a gente chama de receita então aqui é um exemplo de uma receita tem um nome para ela o nome do ambiente o conda ele tem repositórios onde cada um tem alguns programas o bioconda é um famoso repositório de receitas do conda para a área de bioinformática certo? e eu falo que esse meu ambiente tem essa dependência ou seja esses são os programas que eu quero que instale o Salmon o FastQC o MultiQC e o TBB eu falo também qual repositório é para procurar esse arquivo porque às vezes eu posso ter o programa em mais de um repositório sejam até ligeiramente diferentes versões diferentes o que for eu falo que eu quero que procuro no bioconda e eu falo que a versão que eu quero é essa aqui se ele não encontrar essa versão ele vai falar não consigo instalar porque não tem essa versão esse arquivo ele já existe certo? o env.yml esse formato aqui de sintaxe é yaml esse arquivo já existe então a gente não ops code eu não preciso digitar porque ele já está criado aqui o que eu vou fazer é conda crie esse ambiente para mim então é o comando conda env.environment é ambiente create para criar eu dou o nome do arquivo que é um env.yml essa parte ela demora um pouco certo? porque ele vai entender o que eu falei eu quero esses arquivos esses repositórios tudo mais essa versão ele vai ver essas dependências que eu coloquei se elas tem dependências então o Salmon beleza aqui é o Salmon mas para o Salmon funcionar tem que ter instalado esses dois programas aqui e para esses dois funcionarem tem que ter instalado esses quatro e assim por diante então demora um pouquinho porque ele vai checar toda a árvore de dependências para resolver e lhe garantir que vai criar um ambiente do conda onde esses quatro programas irão funcionar como esperado então essa parte de criar um ambiente do conda ela geralmente demora um pouco alguns minutos entendeu? ao menos então enquanto o CRI aqui ele está pegando metadata dados sobre os pacotes para resolver essas dependências vamos avançar um pouquinho na real não vou baixar muito não vou voltar aqui para a documentação aproveitar e mostrar algumas coisinhas então vamos vir aqui em conda environments ele vai falar um pouco sobre esses ambientes e tudo mais você pode clicar aqui no mini conda o conda vai levar para o site onde você pode instalá-lo então para instalar é por aqui certo? tem os executados que você baixa para cada um para o Windows MacOS o Windows o que for tem os instaladores o Python enfim tem vários modos de instalar e é bastante simples instalar o conda ou o mini conda certo? o mini conda é uma versão mínima do conda tem o Anaconda que é bem maior enfim com vários programas interface gráfica que é o mais simples o mini conda geralmente é mais do que o suficiente certo? então a instalação mínima mas que costuma ser mais do que o suficiente para o que a gente precisa uma vez que ele está instalado a gente consegue fazer o que está fazendo aqui o conda init para começar a criar a estrutura do conda certo? investe para abrir o terminal e poder utilizar o conda criamos nosso arquivo de receita e vamos usar o conda de create para criar então ele coletou todos os dados que precisa de todas as dependências e suas dependências respectivamente suas dependências e agora ele está resolvendo o ambiente quer dizer precisa disso disse disso o que é o mínimo necessário para esse ambiente funcionar é isso aqui tendo terminado essa etapa ele vai instalar esses pacotes certo? esperar um pouco enquanto ele faz isso lembrando que além do conda o next floor também suporta o spec que é um outro gercedor de pacote muito conhecido para quem trabalha com computação de alto desempenho é muito comum ter o spec nos clusters certo? então a gente não vai falar aqui no tutorial porque ele vai falar sobre todas as ferramentas que podem trabalhar com o next floor né? a gente pegou o docker para focar para a parte de container e o conda para focar na parte de gestão de pacote e daqui a pouco vamos ver o mamba que é um pouquinho diferente junto com o docker para fechar com chave de ouro essa parte de gerenciamento de dependências e containers certo? aqui como vocês podem ver eles já estão instalando então são vários programas que precisam instalar certo? alguma parte está oculta aqui inclusive ele está instalando todos os pacotes que precisa para criar nosso ambiente certo? terminando aqui eu posso dar esse comando aqui do conda env list que é para listar os ambientes que tem nessa máquina certo? ele mostra que tem o base que é o padrão certo? e agora tem esse tal dnf-tutorial que é o que a gente criou lembre-se que no começo da receita a gente deu o nome dnf-tutorial para ativar esse ambiente eu vou digitar conda activate dnf-tutorial vocês vão ver aqui no comecinho vocês vão notar que mudou o nome certo? e agora se eu digitar um salmon version vai mostrar se eu der um conda deactivate para sair né? der um salmon traço-trasso-version não tem salmon se eu sair der um salmon não tem salmon certo? então de fato é só nesse ambiente que a gente criou que é o tutorial nf-tutorial que o salmon está instalado certo? beleza então agora em vez de rodar o nosso script com o docker eu vou rodar com o conda então não era traço-vif traço-docker agora traço-vif traço-conda eu vou dar aqui a pasta do do meu ambiente certo? e é o script set que lembra se é o pipeline completar nesse que a gente criou né? criando índice quantificação controle de qualidade então tudo funcionando aqui por mais que no diretório que a gente está não tenha salmon né? então aqui até tem um salmon né? como eu falei que eu estou com o ambiente ativado agora de desativar o ambiente certo? está desativado não tem salmon mas se eu rodar vai funcionar por quê? porque o próprio next flow ele na hora da tarefa para aquela tarefa específica ele ativa o ambiente roda tudo e desativa no final então como vocês viram eu dei aqui um salmon não existe rodei o next flow sem estar no ambiente mas o próprio next flow ele vai ativar o ambiente para mim é isso que eu falo quando eu digo que o next flow ele se preocupa e resolve todos esses problemas ele está ativando e gerenciando esse ambiente do conda eu não preciso necessariamente utilizar assim com o with conda assim como eu não preciso utilizar com with docker então a gente viu que do mesmo perdão mesmo jeito que eu poderia vir aqui code next flow quanto config nem colocar aqui um docker enable true eu poderia colocar um conda enable true mesmo que antes tinha um process container igual todos os processos vai ver essa parte de configuração de novo vamos ver amanhã com mais detalhes certo mas aqui fica preciente que na parte de configuração eu estou falando todos os processos vão ter uma diretiva chamada container que vai ser esse aqui eu poderia colocar um process conda e aqui o nome de um pacote certo vamos ver aqui na documentação como é que ele mostra aqui eu posso no código do processo do pipeline eu posso colocar uma diretiva que são essas questões opcionais no começo do bloco de processo eu quero que você instale com o conda para essa tarefa o bwa o soundtools e o mode qc ou eu poderia colocar aqui o endereço de ambiente como a gente mostrou ou a versão do repositório certo aqui por exemplo é um exemplo utilizando uma receita para criar ou poderia ser um diretório já da do ambiente criado certo como está aqui então aqui na documentação tem bastante informação de como utilizar com mais detalhes o conda o conda process tudo mais o perfil do docker vamos ver com mais calma essa parte de configuração depois de mostrar para vocês como é tudo muito parecido o docker enable conda enable with docker with conda process container process conda e assim por diante certo então beleza vimos o docker para criar esse ambiente isolado de fato com sistema de arquivo isolado e tudo mais e o conda que ele cria um ambiente isolado mas não é tão isolado porque ele compartilha o sistema de arquivos as bibliotecas são as mesmas então não posso tem algumas bibliotecas que são operacionais que são compartilhadas com o ambiente do conda então não tem o isolamento de verdade mas ele é muito bom para instalar pacote certo embora seja um pouco lento aí qual foi a saída assim a mistura que dá o perfeito digamos assim o mais próximo ideal em vez de utilizar o conda para instalar vamos utilizar o micro mamba que ele é muito mais rápido do que o conda mas ainda assim ele instala pacotes do conda dos repositórios do conda receitas do conda e você não contou só que ele é muito mais rápido certo então eu vou utilizar o micro mamba para fazer isso então eu vou inclusive aqui usar o mesmo arquivo que a gente utilizou cliente.gmail certo só que eu não vou criar no sistema operacional hospedeiro eu vou criar uma imagem do docker que dentro dela em vez de utilizar o apt-get que a gente utilizou naquela vez vou utilizar agora o micro mamba para instalar então bora voltar aqui para aquele diretório teste certo eu vou apagar esse docker file que a gente tinha então está vazia né e eu vou criar um novo docker file que ele a base dele não é mais o deb a base é o micro mamba agora posso colocar aqui meu nome e-mail enfim eu copio esse copio é a instrução do docker eu vou copiar o arquivo env.yml que a gente criou eu vou copiar ele para dentro da minha imagem certo vou usar o micro mamba para criar um ambiente e vou instalar nesse ambiente essa receita que a gente tem certo então basicamente é isso que ele faz então criei esse docker file eu vou copiar aqui para dentro o env.yml que a gente criou que estava criado na verdade então aqui dentro eu tenho agora o env.yml e o docker file e eu vou usar o comando que ele já viu que é o docker build menos t minha imagem eu vou colocar minha imagem mamba para a gente saber que ela é um pouco diferente então beleza ele está aqui pegando do zero não tem nada de cache a gente nunca utilizou uma imagem nessa máquina começando com a imagem no mamba então desde o comecinho ele faz tudo certo e aqui vai rodar o comando para instalar vai instalar nesse ambiente nf-toria com essa receita que era a mesma receita de antes porque o micro mamba ele funciona com receitas do Ponda então é isso vamos criar agora uma imagem completamente isolada de aquilo e tudo mais mas que os pacotes foram gerenciados e instalados utilizando o micro mamba que usou a receita do Ponda então isso é o padrão ouro na minha opinião certo enquanto ele vai instalar vou adiantar um pouquinho aí você fala assim como isso tiver terminado eu posso rodar como antes o with Docker e dar essa nova imagem agora que vai ser uma imagem como antes tinha o Salmon mas a diferença é que agora é container utilizando o Salmon que foi gerenciado e instalado com o micro mamba certo e aí a gente pode tranquilamente executar o with Docker aqui dando esse novo minha imagem mamba eu vou terminar aqui enquanto isso já vou editando aqui o nextflow.config vou falar aqui olha eu quero que você utilize esse container para todos os processos e o container é a minha imagem mamba que a gente criou agora certo fecha ele e vou aguardar esse comandinho aqui vou abrir um outro terminal aquela variável de ambiente ela não foi pega então está começando de 2.10 aqui como é ele está ainda com 0.4 mas enfim estou vendo que está funcionando estou utilizando posso abrir aqui de novo estou falando config estou usando essa nova imagem minha imagem mamba que a gente criou agora que é um container do Docker mas que foi a instalação ao invés de utilizar aquele cursor para baixar um arquivo da internet que pode mudar de canto eu utilizei um micro mamba para baixar do repositório do conda o Salmon o modqc fastqc e tal instala nesse container e a gente consegue utilizar esse container ainda assim Marcel pô o modo trabalhando tem que criar a imagem pô que nem os modos o modqc o fastqc são programas super utilizados ninguém criou uma imagem para utilizar prontinha já é aí que entra o biocontainers o biocontainers é um projeto que ele busca ter uma imagem pronta para você utilizar para cada receita que ele é propagada o pacote que tem nos repositórios do conda certo então ele tem por exemplo uma imagem pronta para você do fastqc nas versões que existem então aqui esse comando ele baixa a imagem do fastqc na versão 0.11.5 certo? então você não tem que criar mais a imagem ah Marcelo mas porra uma imagem só com um arquivo essa é a questão tem dois modos que você pode fazer eu posso ter uma imagem que a gente utilizou no primeiro dia que é uma imagem do Docker com tudo que o papelante precisa ou eu posso ter uma imagem para cada tarefa é muito mais fácil você manter e criar uma imagem para tudo só que tem vários problemas com relação a isso então na hora que acontece um problema por exemplo é difícil identificar um tal problema porque é uma imagem com tudo então uma tarefa deu problema será que em qual parte dessa imagem que está o problema certo? sem contar que toda vez que você cria uma tarefa você vai criar uma nova imagem do Docker desculpa vai rodar um novo container se a imagem for muito grande demora mais tempo mais RAM mais disco se você está fazendo computação na nuvem você tem que baixar essa imagem então baixar o arquivo você paga por essa transferência entendeu? então é muito mais custoso, demorado ineficiente e imagens grandes então o padrão que a gente indica é que cada tarefa tem uma imagem de Docker que faça o mínimo que cada tarefa precisa para serem imagens muito rápidas de carregar de fechar de baixar de transferir e assim por diante e o BioContainer ele também faz muito bem isso ele tem as imagens especificamente para cada ferramenta entendeu? então o exercício que tem aqui ele coloca é você justamente conseguir utilizar e rodar o script 2 certo? o que tem no script 2? ele tem só o processo de index muito simples utiliza o Salmon para criar o índice então eu vou abrir aqui o meu nextflow.config eu vou apagar essa instrução para utilizar esse container do Docker então se eu rodar não vai funcionar mas aí o que ele fala usa essa pergunta o título do BioContainers em vez de criar a tua imagem a gente sabe que no QIO está hospedado pode procurar lá no site tem uma imagem do BioContainers para o Salmon eu vou rodar dizendo with Docker e eu dou essa imagem como só tem um processo que é o index ele vai utilizar essa imagem e aqui vai funcionar demora um pouquinho porque ele está baixando a imagem que a gente nunca utilizou ela então ele está baixando a imagem ele está baixando a imagem demora um pouquinho e aí tem abaixado e agora está executou o outro exercício é você fazer isso com o script 5 não só para o Salmon como a gente fez agora mas também para o fast.uc então se vocês quiserem pausar o vídeo que está a fazer pausa aí e vamos ver agora o resultado o resultado é só você ir no arquivo do processo aqui o script 5 tem aqui o processo de índice e o processo de quantificação então é só vir aqui e adicionar uma diretiva que é de container e colocar o nome desse container certo então para o fast.uc esse é a imagem do fast.uc e essa aqui do Salmon certo e você pode muito bem checar até o aqui .comando.run para ver direitinho o que está acontecendo dentro de cada tarefa como eu mostrei aqui então o code work 53 lbt .comando.run você consegue ver aqui a linha que o Docker utiliza então o Docker runs CPUs por padrão a diretiva de CPU é 1 a gente falou acho que no primeiro dia sobre isso criando aqui o volume a do volume o diretora de trabalho o entry point que é o bash as permissões o nome e aqui o nome da imagem certo então dá para checar direitinho se está como você gosta de que fosse e aqui nós chegamos ao fim dessa seção certo de gerenciamento de dependências e containers onde a gente viu um pouquinho de Docker como criar baixar configurar containers e como instalar pacotes de gerenciar essas instalações com o Conda e o Micromamba e terminou juntando os dois como utilizar containers cujos pacotes instalados são gerenciados pelo Conda ou pelo Micromamba e o BioContainers que entrega isso de graça para você tudo pronto então se você quiser fazer uma pausa para dar uma revista no material de treinamento podem pausar o vídeo certo fica parecendo como se de fato teve uma pausa para mim vocês podem parar o vídeo e fazer o intervalo e a gente continua já com canais então vamos continuar certo aqui o próximo capítulo que é o de canais esse conceito é importantíssimo a gente viu no primeiro dia assim como no segundo que um pipeline um fluxo de trabalho do Nextwell ele é composto de processos que são as etapas e canais que comunicam esses processos aqui tem um exemplo a primeira tarefa a alfa a saída dela tudo que uma tarefa emite você fala que a saída dela é implicitamente convertido em um canal então aqui eu tenho a saída de cada uma das tarefas primeiro foi uma saída X depois um Y depois um Z ele transforma isso num canal que é uma fila assíncrona certo unidirecional sempre né da saída de um processo para a entrada de outro e ele vai entrar aqui na tarefa beta certo então temos dois processos com um canal entre eles para permitir essa comunicação os canais eles tem basicamente dois tipos tem os canais de fila e os canais de valor certo os canais sei lá uma coisa aqui está gravando os canais de fila e os canais de valor certo os canais de fila é o que a gente parece que tem falado até então é uma fila o primeiro elemento é sair desculpa o primeiro elemento é entrar é o primeiro elemento é sair ela é unidirecional ela é assíncrona beleza existe uma coisa chamada fábricas de canais que são métodos são funções que criam canais para a gente quando os canais não são criados implicitamente quando eu quero criar de forma explícita eu vou utilizar uma fábrica de canal e tem várias a mais famosa talvez seja o channel.of que é um canal de alguma coisa você pode criar um canal de qualquer coisa com essa fábrica de canal certo quando aparecer esses bloquinhos de código com mais você pode clicar no mais para ter uma descrição certo então aqui eu estou falando vou utilizar a fábrica de canal channel.of para criar um canal que tem três elementos o número 1 o número 2 e o número 3 e eu vou salvar esse canal numa variável chamada canal para ser o nome que eu quiser aqui eu coloquei canal quando você digitar o print canal ele vai mostrar o conteúdo do canal de forma crua digamos assim em programação algumas coisinhas certo mas quando eu quero de fato ver os elementos do canal que eles sejam emitidos elemento por elemento eu vou utilizar uma função chamada view que é o que a gente chama de operador de canal o que é um operador de canal são funções que atuam sobre canais certo e geralmente emitem canais então o view ele vai imprimir o conteúdo vai ser 1 2 3 ele imprime o conteúdo do canal o print é o mais bruto é o conteúdo cru digamos assim então aqui tem um exercício muito simples para criar um arquivo vou criar aqui um exemplo .nf não precisa ser .nf mas o padrão a gente utiliza isso certo eu gosto de usar com indentação assim indentação para fazer espaçamentos eu acho que é mais fácil de ver então vou colocar 1, 2, 3 certo vou criar um canal com 3 elementos e eu já vou emendar aqui o view eu não preciso salvar uma variável para depois vê-la eu posso fazer assim ou se puder eu posso já engatinhar tudo quero criar um canal com 1, 2, 3 eu quero ver o conteúdo então ops então eu venho aqui e vou rodar um nextflow run meu exemplo .nf ele vai imprimir 1, 2, 3 porque é isso que a função view pass certo? deixa eu ver esse arquivo 1, 2 e 3 eu poderia muito bem também salvar o printf não é um operador de canal então ele não é um sub canal assim como eu estou colocando esse ponto então posso colocar aqui canal salvar sim e vou dar um print canal então aparece uma coisa mais feia digamos assim porque ele imprime o conteúdo de fato cru do canal certo? ele tem aqui um data flow broadcast data flow stream você raramente vai atualizar o print para imprimir o canal 99,9% das vezes se você quiser fazer alguma coisa com um canal você vai utilizar um operador de canal 99,9% quase sempre você vai querer utilizar um operador de canal para interagir com o canal certo? então isso é um canal de fila porque fila porque é uma fila de elementos o segundo tipo de canal também conhecido como canal singleton é um canal de valor e ele tem esse nome porque ele é um canal que tem apenas um valor para criá-lo você vai usar fabricando de canal channel.value certo? mas também qualquer operador de canal perdão qualquer operador de canal que ele emita apenas um elemento ele implicitamente também vai gerar um canal de valor certo? então a gente pode fazer aqui um experimento criar esse pipeline aqui ele cria dois canais canal um e canal dois um tem três valores o outro tem um o nome do processo eu coloquei sum a entrada são duas variáveis x e dois elementos x e y porque eles são valores pode ser qualquer coisa aqui um valor a saída é o standard output a saída padrão a tela certo? e o que ele vai fazer o script ele basicamente vai somar essas duas variáveis que é para escapar para o best executar essa soma certo? certo? e aí no fluxo de trabalho eu vou dizer como é o primeiro dia como vai ser qual o processo vai ser utilizado o que for e eu falo eu quero rodar o processo sum com cada um e dois certo? e vou chamar o view para a saída desse canal como eu falei tudo que um canal que um processo emite implicitamente vira um canal então vai sair um canal desse processo sum e eu quero ver o conteúdo dele então bora vir aqui para o exemplo .nf e bora substituir com isso aqui e eu vou executar esse pipeline esse exemplo .nf vou vir um pouquinho aqui para ter tela e ele vai dar só dois mas por que dois? eu coloquei aqui um, dois, três e um você poderia imaginar que se eu quero somar os dois isso seria um mais um mais dois mais três e aí que entra uma coisa interessante se você executar com esse traço menos ds que é um padrão antigo da linguagem do Nexford do DTCL ele não utiliza mais mas é interessante poder fazer isso porque você vai ver o conteúdo do canal de forma mais cru ainda do que mostrado hoje certo? perdão teria que ter alterado aqui para dar um print ali canal um print ali canal dois para a gente ter o conteúdo cru desses canais certo? na verdade tem que ser bem diferente isso aqui porque a dsl mudou isso aqui não iria funcionar então bora salvar vou dar um clear aqui para ele limpar a tela e executar nosso pipeline que é muito simples é criar dois canais e imprimir o que eles tem com um println certo? então vocês vão ver que o que acontece eu tenho aqui meu primeiro elemento que é um dois três e eu tenho uma pílula de veneno um poison peel aqui também um e poison peel todo canal todo canal de fila ele tem um poison peel que é o que o next block parou ali então quando você chama um processo para criar uma tarefa ele verifica se todas as entradas não são um poison peel se todas as entradas tem novos elementos ele segura a tarefa se uma delas tem um poison peel ele para aí por isso que a saída desse pipeline aqui ele é dois por isso que a saída é dois por quê? porque ele fez um mais um rodou na próxima vez que ele chama esse processo para gerar uma nova tarefa ele fala olha o x é dois mais o y poison peel e aí a tarefa não executa Marcel mas e se eu quiser fazer um mais um um mais dois um mais três aí você vai criar um canal de valor porque um canal de valor que ele tem apenas um elemento ele não tem pílula de veneno então ele pode ser chamado inúmeras vezes ele pode ser a gente fala que ele pode ser consumido o canal pode emitir o valor inúmeras vezes e é o que a gente vai fazer aqui assim vou voltar aqui para o exemplo vou colocar o velho aqui certo vamos rodar agora como esse é um canal de valor ele vai fazer um mais um um mais dois um mais três vamos ver aqui a saída salvei para um example esse exemplo vou alterar aqui o nome esse é o o pipeline que vai rodar agora o example.nf Jesus eu li de editação ah de novo eu li de editação example agora vou remostrar o dois três quatro aqui é um mais um dois mais um três mais um dois três quatro beleza aqui tem até um um força na verdade por quê porque eu poderia deixar como love que é um canal de fila mas como o operador first ele ele é um operador que emite um canal com apenas um valor que é o primeiro elemento daquela daquele canal ele automaticamente vira um canal de valor lembra o que eu falei todo ou eu posso criar um canal de valor com uma fábrica de canal de valor que é channel.value ou eu posso chamar um operador que emite um único elemento e automaticamente esse canal de um elemento virará um canal de valor é o que aconteceu aqui eu peguei o canal dois que ele é de fila utilizei o first ele virou de valor e rodei então é o que eu vou fazer agora porque antes eu tinha colocado channel value aqui como vocês viram e aí nem precisava desse first ele iria funcionar agora funciona como é que sejam relacionais de fila porque tem um first que vai transformar isso aqui no canal de valor uma outra coisa que a gente pode fazer é também dar só um acho que assim funciona também um único valor uma variável normal e quando eu dou um valor de uma variável normal para um processo automaticamente esse valor ele é convertido em um canal de valor eu acho que funciona também funciona também então quando você dá um parâmetro por exemplo com isso de alguma coisa automaticamente como é um valor só uma variável normal antes de chamar o processo o next lo converte para uma variável de valor certo? então como já falamos nas fábricas de canais são funções ou métodos que criam canais a partir de dados que não são canais então o value de view o channel value eu posso criar aqui tem um valor que é nada um valor que é um string olha lá você um valor que é uma coleção é uma lista com cinco itens mas é um elemento só esse canal tem um elemento o of que é um bastante prático você pode criar o que você quiser strings, números arquivos o que você quiser um, três, cinco, set certo? e aqui eu posso utilizar o view e utilizando uma closure que já vai ver o que são clausuras mas é um operador e eu quero não apenas mostrar o número um, dois, três, quatro um, três, cinco, set aqui eu quero que antes tenha um string falando número e eu vou utilizar o it para cada um desses iteráveis mais uma vez vamos ter já essa sessão de groovy onde você é falado com mais detalhes escuro não se preocupe nisso com isso apenas saiba que você pode fazer isso aqui com chaves para aparecer número um número três número cinco set certo? você pode utilizar essas faixas dois pontinhos então eu quero de um a vinte e três para ter que digitar tudo o Neto vai completar esse canal que tem vinte e três vinte e quatro vinte e cinco elementos números e string você pode misturar tipos de dados diferentes o from list ele vai pegar uma lista uma coleção aqui eu tenho uma lista com dois itens uma string olá e uma string mundo eu posso criar um canal a partir dessa lista e o view vai imprimir olá e mundo certo? que são cada um dos itens vamos ver como é que fica isso aqui exemplo.nf substituir nextflow run exemplo.nf o que você acha que vai acontecer? precisa dar uma pausada no vídeo vamos lá olá mundo então ele tem uma lista ele converteu essa lista para um canal onde cada item na lista é um novo elemento do meu canal certo? o from path que você utiliza ele quando você vai ter um canal de pastas ou arquivos mas já tu falou que o channel.org você pode usar o que você quiser no channel.org mas para arquivos o mais indicado é o from path porque aí sim o nextflow vai entender que não é só o nome de um arquivo é um arquivo de fato e aí você pode pegar partes do arquivo sua extensão tem algumas funções métodos que ajudam você a trabalhar com isso então o from path ele espera ao menos um globe aqui no caso eu vou pegar todos os arquivos desse diretório que termina com .csv então cada arquivo vai ser um elemento do meu canal certo? e se você colocar dois asterisos ele vai também para dentro de outros subdiretórios naquela pasta tem algumas opções aqui certo? se você pode adicionar essa fábrica de canal geralmente as fábricas de canal elas tem opções então checar se o arquivo existe e por diante aqui tem um link para você ver mais detalhes aqui é o globe que são esses padrões que você coloca com símbolos para completar e aqui tem um exercício utiliza o método channel from path para criar um canal emitindo todos os arquivos com o sufixo .fq no diretório data barra gil e qualquer subdiretório então eu acabei de falar quando tem os dois asteriscos ele vai percorrer os subdiretórios dentro também então já é uma parte da resposta dessa pergunta além dos arquivos ocultos arquivos que estão escondidos geralmente tem um ponto na frente no Linux ou no macOS aqui tem justamente uma opção que é o hidden quando o hidden for true ele inclui arquivos ocultos nos caminhos resultantes da expressão que você colocou certo? então quem quiser tentar fazer pausa o vídeo e vamos para a solução agora então eu vou dar um channel .frompath com dois asteriscos eu quero que ele percorra sobre diretórios e hidden true então bora bora criar bora aqui no nosso exemplo .nf e bora fazer aqui como eu gosto né a orientaçãozinha organizada é um canal de caminho e eu quero todos os arquivos .fq dentro dessa pasta e subdiretórios desta e eu quero incluir os arquivos ocultos nextflow run .exemplo .nf e ele vai mostrar como é um canal o teu view por linha cada elemento do canal certo? então vamos ver quantos elementos tem nesse canal tem uns seis aqui né isso que é o lang 1 e 2 o de ver 1 e 2 o gatinho 1 e 2 beleza aprendemos já como é que utiliza o channel from path que é bastante utilizada nessa fábrica de canal tem também o from file pairs que a gente viu no primeiro dia na nossa prova de conceito certo? então você dá uma expressão desse formato aqui ele vai pegar o gatinho 1 e 2 e vai criar uma dupla onde o primeiro item desse elemento dessa dupla é o id é a par do nome e o segundo item é uma lista dos pares e arquivos certo? a gente tem a saída o liver tem o endereço do 1 o endereço do 2 gut tem aqui o endereço do gut 1 o caminho do gut 2 e assim por diante certo? nesse caso eu acabei falando aqui no from path tinha que ter um globo na verdade me enganei não precisa ter um asterisco no from path mas no from file pairs ele tem que ter pelo menos um carácter coringa estrela que são qualquer arquivo que termine assim assado certo? também tem suas opções aqui você pode ver com mais calma aqui ele pede você fazer um exercício utilizando isso mas utilizando meio o flat true o que é essa opção de flat true? ele gera os arquivos como únicos elementos nas tuplas emitidas a gente pode dar uma olhadinha e ver como é que isso aparece então bora ver isso assim sem o flat e com o flat true certo? então eu vou dar não precisa ser espaçado só para organização para ter tudo em uma linha se quiser né mas eu gosto de organizar assim então eu vou tirar o flat true certo? e bora executar isso aqui então vai ter as tuplas com o identificador do arquivo e os pares então gut e aí tem o segundo elemento que é uma lista tá? aqui eu estou sobre selecionada com gut 1 e gut 2 se eu der a opção aqui de flat true que é para planificar digamos assim vai ficar um pouquinho diferente não tem mais não são mais dois itens no meu elemento que seria o id e o segundo item que são os arquivos ele tem agora três itens no elemento que é o gut o arquivo e o arquivo você não tem mais a tupla ele é um elemento só aliás você até tem uma tupla mas não são dois itens id e arquivos são três itens id, arquivo 1, arquivo 2 certo? isso tem que ser uma turma que são uma variável uma variável com vários elementos né? então o from sarray o sarray ele tem uma base de dados do NCBI com alguns arquivos de informática então você pode usar o from sarray usando o id e configurando a API aqui tem como você configurar a tua API do NCBI né? para baixar esses arquivos então você tem que usar aqui no teu computador tu fala olha eu vou fazer um estudo com esses sarray ids aqui baixa para mim e roda ele vai baixar colocar no arquivo correto alimentar para os processos e assim por diante aqui ele tem um exemplo né? from sarray d1 id aqui API key e você consegue ver os arquivos que ele baixou no from file pairs id arquivo 1 arquivo 2 que aqui é pair end certo? então mais uma vez essas fábricas de canais assim como outras coisas que tem suporte no arquivo do Nextflow você não tem que se preocupar com baixar o arquivo colocar o nome ele já faz esse tratamento para você arquivos de texto também podem ser livres certo? e transformados em canais em elementos de canais aqui eu tenho um arquivo texto e eu vou utilizar o operador de canal certo? não é uma fábrica ele é um operador de canal a fábrica está aqui que o from path o operador de canal split text ele vai separar o meu texto por linha né? então mais uma vez pode clicar nos mais aqui para ver a informação e pode ir diretamente no documento do Nextflow tanto aqui em channels ver todos os channel factories todas as fábricas e canais certo? eu posso vir em operadores e ver todos os operadores aqui em split text posso vir nele e ele fala vai separar assim assado eu posso a cada 10 a cada 10 linhas eu quero um elemento certo? um elemento por linha beleza então aqui ele fala utiliza o by2 né? para fazer justamente isso a gente pode rodar porque esse arquivo ele está aqui no repositório eu posso executar ele para ver o que vai acontecer então eu coloquei by2 então vai ser cada elemento do meu canal ele vai ser duas linhas aqui ó duas linhas duas linhas duas linhas e essa função subscribe ela é interessante porque ela aplica uma função de sua escolha para cada elemento emitido do meu canal então sempre que foi emitido em prima é um elemento mas adicione fim do bloco também eu poderia colocar aqui by3 e ele me daria blocos de 3 linhas cada 3 linhas do arquivo de texto é um elemento do meu canal seria passado para uma tarefa certo? nós temos aqui 3 linhas 3 linhas como só tem 7 linhas esse arquivo no final ficou com 1 certo? eu posso ser com 10 e aí eu posso fazer uma clausura aqui que mais uma vez vamos ver mais detalhes clausuras são blocos de códigos que são passados como argumentos para funções de programação certo? aqui eu estou apenas falando que para cada elemento desse canal é o it que a gente viu que é o iterável para cada elemento desse canal ele é um string que eu estou pegando no arquivo de texto converta para uppercase coloque em maiúsculo certo? eu poderia colocar um contador que eu coloquei em zero aqui sempre cada linha 1, 2, 3, 4 e não só colocar em maiúsculo mas remover também espaço em branco você pode ir acrescentando várias funções para cada elemento certo? aqui o modo mais simples de fazer isso os arquivos CSV que são arquivos tabulados que os valores são separados por vírgula comma separate value então você pode utilizar o split CSV que é um outro operador vamos ver mais detalhes já já é um outro operador que ele pega um arquivo de texto ou dados o que for e ele vai separar os elementos com base dessas vírgulas a gente pode primeiro ver o que tem nesse data meta patience 1 o que tem aqui dentro? é um arquivo de texto onde tem valores separados por vírgula vocês estão vendo né? e tem aqui em cima até o nome da coluna o diário paciente o gira o s3d beleza se eu pegar esse código aqui e salvar em exemplo com tnf e rodar vai fazer o que? pegar esse arquivo de texto que a gente viu ele vai usar o split CSV para interpretar como um arquivo com valores separados por vírgula e eu vou dar o view para ver os elementos do meu canal embora aqui eu vou pegar apenas a primeira e a quarta coluna começa de zero os índices quando você não dá nenhum nome por padrão é o it que a gente já viu o it nas clausuras mas se você quiser dar o nome é só colocar antes o nome com essa setinha eu quero chamar de linha eu quero a primeira coluna de cada linha e a terceira coluna de cada linha se eu der um cat aqui vocês vão lembrar que a primeira tem esses ids e as quartas um, dois, três, quatro vai ser esse número aqui três três que está aparecendo aqui então eu peguei um arquivo csv e eu estou imprimindo de cada linha a primeira e a quarta coluna é assim que esse operador funciona certo também posso trabalhar com ele dá vários exemplos você utilizando o cabeçalho para utilizar o nome aqui o patient id em vez de zero um, dois você pode colocar o nome da coluna em si certo também dá para trabalhar com tsv que são valores separados por tabulação por tab então você vai usar o split csv mas vai usar a opção sep de separador e fará que a separação é o tabulador certo um caráter de tabulação pode vir aqui no operators split csv e vai encontrar aqui todas as opções dele que a gente está vendo certo de separador de coluna de by e assim por diante tem aqui um exercício que ele pede que é para você brincar um pouquinho deixa você para ficar à vontade para testar e fazer esses exercícios sozinhos posteriormente depois checar a solução sempre bom testar realmente tentar fazer se não conseguir ou conseguir ver a solução ouvir no slack e perguntar se tiver alguma dúvida certo então aqui tem alguns formados de arquivos mais complexos do que csv ou texto puro tem o json e aqui tem uma função para poder trabalhar com isso certo conseguir extrair os dados no formato json também tem o yml o yml foi o que a gente viu do conda as receitas do conda eles são escritos em yml porque eu consigo interpretar um arquivo do yml com essas funções e uma outra coisa legal é eu já começo a dar uma pincelada pincelada em módulos em vez dessas funções aqui para trabalhar com o yml essa função para trabalhar com json você pode muito bem salvá-la como um módulo fora do teu código do pipeline e você apenas chama ele certo então eu posso criar um arquivo para fazer isso aqui pegar esse exemplo do yml por exemplo eu vou no example colocar aqui o arquivo existe esse arquivo data meta regions .yml tem aqui algumas regiões com o formato yml ele vai carregar e vai imprimir na tela bora rodar aqui beleza eu vou direto como a gente quer traço traço feature separando page id beleza digamos que eu não quero fazer isso não então aqui eu tenho um pipeline completo em vez de dentro do código eu colocar que a gente viu eu vou é criar dentro do diretório módulos criar um arquivo parcer analisadores vou colocar aqui dentro como fazer isso com o yml certo e aí no meu arquivo de exemplo eu apenas importo essa função na verdade nem isso vai ser feito vamos lá eu coloco aqui o pipeline certo eu estou confuso agora aqui o arquivo módulo já está criado e dentro dele já tem o o password né que aqui dentro vai ter no caso o código aqui do pro yml no json slurper beleza ele criou aqui tô de bola no pipeline em vez de escrever tudo de novo ele apenas vai importar desse arquivo essa função e aí você vai conseguir já pegar os dados desse arquivo json fazer o parsing a interpretação com o formato json e aí você vai passar pra função que vai trabalhar com ele certo porque é nessa etapa que a gente termina a sessão de canais falando um pouco de operadores tem que ficar um pouco confuso porque se aprofundou um pouco mais sem ele ter apresentado em detalhes mas eu tenho que saber aqui que os canais eles são o modo de se comunicar entre os processos os elementos da série de um processo automaticamente o processo cria um canal e vai adicionando os valores das saídas desse canal que vai entrar no próximo processo canais eles são implicitamente criados quando você dá um valor único certo ou quando você tem um canal de fila mas você usa um operador que retornar um valor então ele vira um canal de valor tem essas construções implícitas e também tem criação de canais explícitas que é quando você utiliza uma fábrica de canais com os channel factors e as fábricas de canais channel from path channel of channel value e assim por diante então tem as criações explícitas e implícitas de canais que são fundamentais porque os processos só recebem canais e só emitem canais obviamente dentro do processo na tarefa vão ter elementos mas para entrar nele tem um canal e nessa aí ele vai ter um canal certo a próxima seção ele é de processos certo então o next flow processo ele é a primitiva mais básica a gente viu a etapa de um pipeline com o next flow é um processo então cada etapa é um processo é muito importante entender direitinho como utilizar esses processos certo e nós temos aqui um exemplo muito simples que é um processo chamado diga olá não tem entrada não colocou saída apenas ele tem o que ele vai fazer é dar um eco olá mundo certo mas na verdade na vida real digamos assim os processos são bem mais complexos eles podem ter até cinco blocos de definição dentro deles que é o primeiro bloco de diretiva que a gente já viu um pouco container condas cpus essas são diretivas são declarações do primeiro bloco do processo com declarações opcionais tem o bloco de entrada que é onde você especifica os elementos dos canais que você espera que entre nesse canal tem o bloco de saída que vai dizer como são os elementos que vão sair desse processo e vão ser incorporados em um canal de saída certo tem o bloco when que ele é uma expressão lógica que diz quando aquele processo vai ser executado então se eu tenho elementos e mando para um processo por mais que tenha elementos para entrar no processo se a expressão do when for falsa o processo não vai gerar instâncias não vai gerar tarefas para aqueles elementos e o último bloco é o bloco de script que define o que vai ser feito naquela etapa que vai ser executado então aqui a diretiva tem que ser antes do bloco de input depois o output depois o when e o bloco de script que tem algumas coisas que já vão ver você script shell exec já a gente vê isso certo o bloco de script ele é um dos principais que é ali que acontece a mágica digamos assim ele se for várias linhas você vai ter que utilizar três aspas duplas e fechar com três aspas duplas ou três aspas simples e fechar com três aspas simples se for apenas uma linha não é só um geralmente são várias linhas você vai ter uma string multilinha que tem que ser começada com esses três um dos modos três aspas duplas ou três aspas simples e aqui o bloco de workflow chamando esse processo por padrão tudo que você coloca no bloco de script ele vai interpretar como bash programas de linha de comando expressões de bash expressões de shell por padrão é isso que ele vai esperar que tenha ali mas obviamente até como eu falei no primeiro dia esses five layers costumam ter scripts em python em r em bash programas compilados enfim como é que faz você quando for uma outra linguagem interpretada você vai utilizar o shibang daquela linguagem que eu já falei no primeiro dia que é uma expressão que diz qual programa utilizar para interpretar aquele código de script aqui eu tenho um programa em python eu coloco a shibang do python se fosse em r teria aqui a shibang do r e assim por diante certo lembrando que geralmente quando essas existências começam a ficar muito longas programas mais longos o ideal é que não fique aqui e sim que você crie no diretório bin na mesma pasta do seu arquivo .nf e lá dentro do diretório bin você coloca os scripts que você quer utilizar dê permissão de execução para eles e aí tendo colocado na pasta bin automaticamente o nextflow consegue encontrar esses arquivos como se fossem programas normais certo você pode acessar variáveis dentro do bloco de script utilizando o cifrão então aqui eu tenho um parâmetro de linha de comando que é o dado o padrão dele é mundo mas eu posso definir qualquer coisa com traço para salvar isso aqui exemplo.nf então eu vou criar um parâmetro para o dado que o padrão é mundo um processo full que eu vou chamar em que ele apenas imprime olá mundo vamos rodar aqui nextflow run exemplo nf eu acho que eu já mostrei que quando você utiliza desse modo ele não imprime na tela ele imprime no arquivo de log se você quiser que imprima aqui de fato você digita um debug true que é uma diretiva que fala eu estou debugando eu quero que tudo que seja impresso para a tela apareça na saída do pipeline então ele vai colocar olá e esse parâmetro dado vai ser mundo olá mundo se eu passar aqui um traço traço dado marcel ele vai dizer o que? o que você acha que vai acontecer? olá marcel que é assim que a gente acessa parâmetros é uma boa prática sempre ter valores padrões para os parâmetros por quê? se eu não tiver nada aqui e rodar de novo vai funcionar porque eu estou dando aqui um parâmetro marcel então vai seguir dizendo olá marcel mas se eu não der nenhum parâmetro para esse dado o que eu vou fazer agora não der nenhum parâmetro como eu não coloquei um valor padrão aqui ele vai dar um erro falando olha não tem valor para esse parâmetro aqui ó acesso ao parâmetro indefinido você tem que inicializar ele para algum valor então ficou nu olá nu porque não tem nenhum valor padrão e eu também não dei nenhum padrão na linha de nenhum valor na linha de comando certo? aqui ele tem um outro exemplo que eu estou utilizando uma variável de ambiente então vocês sabem que pelo bash cifrão pwd ele vai mostrar o detalhe atual eu poderia muito bem vir aqui e fazer pwd do modo como está aqui a questão é que o modo como está aqui o próprio Nectl vai expandir isso de que modo que vai aparecer a pasta que a gente está agora por que? eu estou rodando o Nectl aqui ele chega no script tem um cifrão tem aspas duplas ele já expande isso aqui então se eu der um cat work 89 05 ponto comando ch o que o Nectl vai rodar já está preenchido o Nectl ele não vai chegar a expandir isso aqui porque o próprio bash já expandiu certo? então já está pronto aqui para ser executado assim às vezes não é isso que você quer você quer que só na hora da execução que essa variável seja expandida então você pode usar um contra barra aqui antes do cifrão para impedir que isso aconteça e aí quando você rodar o Nectl run ele vai no ponto comando .sh vai estar aí esse pwd e só na hora da execução que ele de fato vai rodar e vai mostrar a pasta da tarefa que eu geralmente quero a pasta da tarefa dentro do work e não a pasta onde foi rodado eu sou daqui um cat work ad f59 ponto comando ch ele vai mostrar a variável ainda e não ela já é expandida uma outra coisa que você pode fazer em vez de usar a contra barra é usar aspas simples porque as aspas simples elas não expandem as variáveis certo? você pode rodar isso aqui também sem a contra barra do cifrão e ele também não vai expandir e vai mostrar a pasta da tarefa em vez de ser a pasta onde eu estou executando o next flow certo? então essa é uma diferença importante entre aspas simples e aspas duplas daqui a parte do trabalho de fato aspas simples e aspas dupla então aspas dupla ela expane aspas simples não uma outra coisa é que às vezes você vai ter variáveis eu vou botar aqui esse parâmetro mesmo é um parâmetro aqui palavra mas vai ser mundo então eu vou dizer que meu processo ele vai esperar uma entrada que é um valor que eu não sei o que é mas é um valor eu vou chamar de valor o nome dele e a saída vai para o standard output beleza o script ele vai imprimir o valor e eu vou chamar aqui parâmetros palavra então isso aqui não é um canal é um valor mas automaticamente ele vai converter isso num canal de valor certo então eu vou rodar isso aqui não vou falar nada porque já tem o valor padrão de palavra que é mundo e lembrei o mundo na tela tem que ter aspas dupla para ele expandir ele vai substituir valor pelo valor que eu quero beleza mundo e se eu quiser a pasta também viria a pasta que eu estou executando o next flow coloco o cifrão o pwd beleza a questão é que fazendo isso não sei se está claro para vocês está um pouco confuso o que é variável do next flow e o que é variável do bash de ambiente do terminal e aqui é igual cifrão que é igual às vezes isso não fica tão claro e aí o que é ideal fazer tem gente que prefere em vez de usar o script usar o shell como você usa shell você consegue utilizar as variáveis do next flow se eu não me engano é assim agora deu branco é desse modo com exclamação chaves o que é do next flow e o cifrão o que é do bash então eu alterei de script que é o padrão se não tiver nada é script se tiver script é script mas você pode colocar o shell também para isso vai aparecer a mesma coisa aqui é apenas a questão de saber que você consegue diferenciar no olho o que é variável do next flow e o que é variável do bash porque o símbolo ele é diferente certo a gente tem uma coisa interessante de falar aqui uma outra coisa é o seguinte eu poderia muito bem para parâmetro às vezes é interessante fazer isso eu não tenho nenhum input certo no processo mas eu quero utilizar um parâmetro eu quero dar um parâmetro de palavra eu quero fazer isso beleza o que vai acontecer aqui se a gente rodar esse pipeline no entanto como eu posso utilizar essas chaves para deixar claro o que e isso é uma variável por quê às vezes vão ter alguns métodos que você pode utilizar como o to uppercase eu quero que mundo fique maiúscula então vamos lá quero dar o echo essa variável e coloque em maiúscula então aqui beleza porque ele vai entender que isso é uma variável tem que ser assim é do contrário aqui está ok porque ele fala isso é uma variável e aplique uma função para essa variável então às vezes é interessante se eu utilizar em alguns casos é ambíguo com a chave fora ou com a chave dentro então também tem esse modo de utilizar de chamar uma variável next flow com as chaves certo eu pensei que ia ter um exemplo aqui mas não encontrei um exemplo com as chaves mas enfim eu acho que apareceu foi aqui no pipeline de Arnesic foi a introdução que ele mostrou um exemplo acho que eu já falei então que ele fala aqui deixa eu dar um é aqui que ele fala o uso de vá e vá quanto a reserva para variáveis o exemplo que ele dá aqui é aqui é aqui ele chamando para deixar claro que esse ponto aqui ele é relacionado ao nome da variável e não uma função sendo aplicada ou algo do tipo certo uma outra coisa legal é scripts condicionais você pode ter vários blocos um processo ele só pode executar um bloco de script por vez mas ele pode ter vários blocos que vão ser escolhidos dependendo de alguma expressão lógica certo então aqui nesse exemplo é bem legal gosto bastante esse exemplo o que acontece ele fala eu tenho um processo full ele recebe um arquivo como entrada certo o que acontece no bloco de script eu tenho três blocos de script na verdade perdão dois que é o que se a variável paramos.compressor se o parâmetro compressor por gzip vai ser esse bloco de script que é utilizando o programa gzip para compactar se não se for bzip 2 vai ser esse bloco de script que é utilizando bzip 2 para compactar meu arquivo se não se não for nem bzip 2 nem gzip jogue uma exceção que ele vai terminar imediatamente o pipeline e vai dizer alguma coisa que ele vai dizer o compressor para nos pontos compressor que você informou ou é o padrão gzip ou você falou com traço traço compressor na linha de comando ele vai dizer que esse compressor ele é desconhecido certo e aqui eu chamo o processo full passando esse valor que vai virar um canal de valor então olhando aqui para processos como a gente está agora a estrutura do processo os processos aqui tem um processo ele tem um canal de entrada ou canais de entradas e cada elemento desse canal vai gerar necessariamente uma tarefa que é uma instância daquele processo e ao final vai ter uma saída um elemento de saída que ele vai ser incorporado a um canal de saída de forma infinita não tem que se preocupar com isso o próprio processo vai criar um canal de saída e vai enfileirando os elementos de saída que vão saindo certo o bloco de input vamos começar agora a ver com mais detalhes que a gente já usou várias vezes o bloco de input ele começa com o que a gente chama de qualificador que ele vai dizer que tipo de elemento esse elemento é e o nome da variável que vai se referir a esse elemento certo então aqui por exemplo eu vou ter eu vou criar um canal chamado num que tem três números um, dois, três são três elementos eu vou no meu flow chamar um processo chamado exemplo básico passando esse canal com esses três elementos ele vai ter aqui o debug true que vai aparecer na tela e no input vai dizer que é um valor essa variável chamada x e ela contém um elemento do canal e vai colocar a tarefa vai sair um do processo dois do processo três do processo e assim por diante como está aparecendo aqui beleza uma coisa interessante é o seguinte os canais eles garantem que as entradas elas sejam entregues da mesma ordem que foram enviadas certo então se eu falar que o canal é um, dois, três eu vou chamar primeiro o processo com um para gerar uma tarefa depois uma tarefa com dois depois uma tarefa com três a questão é que não há garantia que essas tarefas terminem na mesma ordem então eu posso por exemplo passar um arquivo gigante com a tarefa um e um arquivo pequeno com a tarefa dois e isso acaba causando que a tarefa dois acaba antes da um então no canal de saída que vai ser criado de forma implícita o primeiro elemento vai ser o dois depois o um e esse por diante e vai ter que ver aqui tarefa três, um, dois então a ordem no canal de saída não é garantida certo isso é importante ter em mente por hora e aqui eu vou ter trabalhando com arquivos e caminhos de entrada então vai ser o path em vez do valve vai ser um path porque é um arquivo que eu estou esperando se eu der entre aspas eu estou dizendo que é esse o nome do arquivo poderia ser uma variável que vai ser preenchida pelo nome do elemento mas aqui ele diz não aqui é esse nome de entrada ou esse nome de saída certo e aqui no bloco de script eu vou ter de fato o que eu quero que esse processo faça e aqui eu tenho justamente chamando esse processo full com esses arquivos de leitura certo aqui eu tenho um exemplo parecido mas utilizando uma variável em vez do nome de arquivo aqui eu tenho exatamente a entrada vai se chamar amostra aqui não aqui o nome eu não sei qual é mas eu vou me referenciar ele como amostra variável beleza em alguns casos você pode ter vários arquivos você tem vários elementos no meu canal tem 10 elementos no canal mas eu não quero 10 tarefas cada uma com um arquivo eu quero apenas uma tarefa com todos os arquivos desse canal então você vai utilizar o que a gente chama de um operador chamado collect ele pega todos os elementos de um canal cria uma lista que é só um elemento e transforma esses elementos anteriores em itens então eu vou ter um canal com um elemento que é uma lista com 10 itens por exemplo certo no passado para quem utilizava o DSL1 para quem já conhece o Neto há algum tempo tinha um qualificador que era o file para trabalhar com arquivos mas hoje em dia ele é disposto desencorajado porque ele quase nunca é o melhor a ser utilizado você geralmente vai querer utilizar o path tanto para pastas como para o arquivo então uma boa parte do tempo não é o file que você vai querer usar é o path certo aqui ele tem um exercício ele quer que você crie um canal contendo todas as leituras correspondentes ao padrão tal certo então ele quer que você faça isso com um processo e concatene em um único arquivo imprima menos 20 linhas então se quiserem ler com cuidado esse exercício para reproduzi-lo fiquem à vontade e eu vou mostrar agora a solução então eu vou criar aqui leituras um valor padrão que é uma pasta que a gente já conhece certo ou você pode substituir essa pasta dando traço traço leituras com outro globe aqui seria gut1 liver1 lang1 eu posso querer o 2 1 e 2 assim por diante eu vou criar o canal aqui o channel é uma fábrica de canal de caminho porque eu vou dar um caminho para ele com um globo que vai ser todos os arquivos naquele caminho e eu tanto posso usar no comecinho o nome do canal igual a fábrica ou eu posso utilizar o .set é uma questão de estilo eu prefiro o .set eu acho que eu gosto dessa ideia de criar um canal assim assado com isso com esses parâmetros e no final salve para esse nome eu gosto dessa ordem com o set certo e aí eu vou criar aqui um processo que eu chamo de concatene como a gente viu lá no pipeline do rdc aqui na prova de conceito eu posso usar essa diretiva de tag para dar um nomezinho para ficar aparecendo no log ele vai receber vários arquivos certo então eu coloquei o asterisco entre aspas que eu falo eu não sei qual é o nome eu sei que são vários um ou mais a saída não é um arquivo e o nome dele chama-se top underline 10 underlinhas beleza e aqui eu vou pegar todos esses arquivos da enquete o conteúdo de todos eles vou salvar em um arquivo chamado concatenado certo e vou depois utilizar o programa red para ter as primeiras 10 linhas desse arquivo e salvar num arquivo chamado top 10 linhas então como vocês podem ver como vocês podem ver ele tem aqui dois arquivos criados e o que acontece esse é um arquivo intermediário o Neclob não está preocupado com isso ele está preocupado com a saída que você falou que é o top underline 10 linhas é isso que ele vai entregar o próximo processo certo e aí aqui tem o bloco do Oclob que vai dizer use o processo concatene passe para o processo concatene o canal o canal leituras com o operador collect eu quero só um elemento com todos os arquivos e no final imprima a saída para mostrar as primeiras 10 linhas certo você pode também utilizar operadores para combinar canais então eu tenho aqui por exemplo o canal 1 que tem 1, 2, 3 e o canal 2 que tem ABC eu posso utilizar aqui combinar canais não é nem perdão me equivoquei não é nem arrasar operadores eu posso ter vários canais de entrada para o mesmo processo aqui eu vou passar esses dois canais 1 e 2 para o processo full certo e vai ter que o valor x o valor y imprima x e y ele vai imprimir você pode passar inúmeros canais para um processo tanto canais de entrada como de saída também então eu imprimi aqui 1A 2B 3C certo beleza então a gente já viu no comecinho um problema que acontece quando os canais não tem a mesma cardinalidade ou seja eu tenho dois canais de fila e o número de elementos é diferente então após um pil de um canal vai bater mais cedo que a de outro e ele não vai continuar lendo aquele canal o modo de resolver isso a gente joga com um canal de valor aqui tem um exemplo 1 e 2 e aqui ABCD dois canais de fila um tem 4 elementos o outro tem 2 elementos então quando eu vou imprimir isso aqui ele não vai imprimir o ABCD esse é apenas um A 2B porque chegou no após um pil do primeiro certo então beleza isso que ele mostra aqui quando você usa o canal de valor aí vai ser um A um B um C beleza tem um exercício aqui que é pra você fazer um processo que vai criar uma tarefa pra cada arquivo de leitura correspondendo a um padrão tal aqui e utilizar o teu escritório de referência pra todos eles certo então aqui tem a solução criei meu canal de leituras beleza ele vai sempre receber esse comando aqui o canal leituras né que tem as leituras e um parâmetro que aquele transcriptoma que como é um valor ele vai virar um canal de valor e aí nesse caso não vai bater em poison peel porque é um canal dele é de valor e ele vai rodar esse comando essas leituras com esse transcriptoma você consegue passar canais diferentes tipos diferentes inclusive pra um mesmo processo uma outra coisa legal é esse qualificador de repetição que é o it certo o que ele faz você consegue ter aqui uma sequência sequência eu usei o FromPath tem vários arquivos aqui certo posso dar um ls data prods dfa tem vários arquivos aqui certo e eu tenho uma variável que é uma lista de opções que eu chamei de métodos que eu tenho regular express o site off e eu vou chamar o meu processo eu vou passar pra ele as sequências os métodos mas no qualificador eu vou falar olha esse modo eu chamei de modo mas pela ordem no caso do next flow é posicional os argumentos dos processos o segundo é o metros eu vou chamar de modo aqui dentro só que eu vou colocar o each o que significa isso que ele vai pegar essa tarefa esse processo e vai criar uma tarefa pra cada um desses modos então ele vai rodar a primeira sequência tem três sequências então a primeira delas vai ser com os três modos depois com três tarefas os outros três modos três tarefas e assim por diante então você pode até pode até mostrar pra vocês aqui que vai ser muitas saídas porque eu tenho um número razoável aqui de sequências e eu tenho três modos pra executar cada proteína dessa em um dos três modos perdão vou aumentar aqui um pouquinho até pra gente ver então tem dezoito tarefas você pode ver aqui que esse arquivo BB11001 ele foi uma vez com o Cycoffee uma vez com o Expresso uma vez com o Regular então às vezes você quer que ah, eu quero com essa amostra alinhe com o Salmon e alinhe com o Reset então eu quero que várias coisas abondessem com a mesma amostra se vai utilizar geralmente esse each pra ele repetir a tarefa pra cada um desses modos pra cada uma das amostras aqui a gente vai seguindo tem mais um exercício que vocês podem fazer beleza nos canais de saída mais uma vez como é que ele funciona vai ter um qualificador vai ter um nome e você pode dar um nome que vai ser fora do processo um modo de referenciar aquele canal de saída que eu vou usar o emit não é obrigatório mas muitas vezes facilita bastante então aqui eu vou ter mesmo modo que eu tenho o val x eu vou ter um val x eu quero que esse canal ele emita um valor e aí esse valor eu vou conseguir pegar no próximo processo certo então muito parecido com a variável de entrada eu posso aqui também ter um arquivo na saída beleza ele salva aqui estou usando essa barra pra o next eu não expandi agora e sim quando for chamar a tarefa estou dando escape com o PwD certo beleza eu posso também assim como eu posso ter muitas entradas eu posso ter múltiplos arquivos de saída então eu falo vai ter um PER começa com um pedaço mas vão ser vários arquivos um ou mais não é só um pode ser um pode ser dois três quatro dez vinte mil isso aqui é muito parecido com o exemplo que a gente viu no comecinho que era pra pegar uma frase que era o Lamundo e ele quebrando em pedacinhos de tantos caracteres aqui ficou de um caractere e aí no final o que vai acontecer aqui vai separar em letras então eu posso rodar aqui vou colocar isso aqui Olá Mundo ele só Olá um pouco mais longo essa sessão está falando um pouco mais longa hoje mas eu acho que é importante a gente ter esses conceitos muito bem explicados certo mais claros possíveis então aqui vocês viram que ele separou o Olá Mundo um caractere e um elemento e aqui é fundamental esse flat map que é ele que faz isso se eu tirar esse flat map daqui que ele dá essa planificação ele dá essa planificação vai sair um pouco diferente o resultado então ele fica uma saída que ele é um canal você vai colocar um dos elementos que ficou cada arquivozinho pedaço 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 e aqui na hora que eu dou o flat map ele vai aplicar pra cada elemento uma função que é de planificar e aí a gente consegue com a saída inicial que a gente viu aqui certo aqui arquivo o nome do arquivo e o conteúdo do arquivo que é uma letra de cada vez então mais um exemplo mostrando operadores de arquivos que a gente vai ver já com mais detalhes certo então começar a correr um pouco pra não ficar ainda mais longo do que vai ficar aqui você vai ter nomes dinâmicos pra arquivo de saída então ó eu quero que o arquivo de saída nem só seja o que vai aparecer aqui dentro nem só seja um nome fixo eu quero que seja parte de uma outra variável então ó o valor x que eu vou receber ele vai ser parte do nome do arquivo de saída você consegue fazer isso a gente chama de nomes dinâmicos de arquivo de saída certo e aí também pode ter entrada e saída com pós que são as tuplas que a gente fala então quando eu tenho eu passo um canal o canal o que for mas que cada elemento dele tem mais de um item não é um elemento que é um caractere ele pode ser um elemento que é uma lista de caracteres então essas características compostas são as tuplas que a gente fala então tem que ter o qualificador de tupla e os qualificadores de cada item desse elemento então aqui eu tenho por exemplo aquele from file pass que a gente viu o primeiro item do elemento é um identificador e o segundo item é uma lista com arquivos então eu falo ó vai ser uma tupla o identificador é um valor eu vou chamar de d amostra e o segundo item ele é um caminho na verdade é uma lista de caminhos né e a saída vai ser parecida só que vai ser apenas um arquivo que é amostra.bank aqui eu vou dar esse exemplo trabalhando com isso certo tem aqui mais uma vez um exemplo que vocês fiquem para resolver tem a solução beleza o bloco went que eu falei brevemente ele é uma expressão lógica que caso falsa o processo não é executado então por mais que eu tenha um canal com vários elementos se eu chamei o processo e a expressão went ela falhou não tem nenhuma tarefa gerada nesse processo tá então eu posso falar que ah se os elementos eles são menores do que tanto começam com tal valor são assim assado não execute tranquilo não vai executar ele tem um exemplo disso bem interessante chegamos nas diretivas certo que são justamente esses valores do comecinho do bloco de processo valores opcionais aqui ele tem um exemplo eu quero eu quero para cada tarefa desse processo dois núcleos lógicos de processamento eu quero um giga de RAM eu quero que utilize esse container essa imagem de container para essa tarefa esse processo para esse outro processo eu quero uma outra imagem de container eu quero usar o conda e assim por diante certo tem um análise completo de diretivas na documentação do next flow e aqui tem alguns exemplos das principais né uma coisa legal a gente também viu isso na prova de conselho de RNA-seq é que às vezes eu não quero assim tem aquela meia passada de trabalho um caro de arquivo mas tem muito arquivo intermediário muito arquivo que eu quero de fato de resultado mas as partes com os nomes meio críticos né e pode ser que na verdade eu queira alguns desses arquivos últimos eu quero salvar no local para ficar com os resultados bonitinhos a gente fez isso no pipeline de RNA-seq né você utiliza a diretiva de publish eu falo esse processo blast-seq especificamente eu quero os arquivos que batem com algum padrão aqui eu botei tudo nesse processo mas eu quero que os arquivos sejam salvos aqui nesse local e eu quero que sejam copiados da pasta de trabalho para esse local não apenas um atalho eu quero que sejam copiados beleza aqui um exemplo passando brevemente porque a gente já viu de fato no primeiro dia certo na prova de conselho do pipeline de RNA-seq aqui você pode ter por exemplo eu quero que na pasta raiz estejam os arquivos desse processo terminados em fq aqui eu quero os terminados em contagem nessa outra pasta de panorama você consegue organizar dentro da pasta de resultados em pastas diferentes os arquivos de acordo a alguns padrões de nome certo e assim a gente chega ao fim a essa seção de processo certo próxima vai ser de operadores certo então aqui eu tenho números de operadores inúmeros porque eles são muitos de fato deixa eu ver aqui como vocês viram na verdade na documentação tem vários e vários operadores isso é grande aqui tem uma lista menor mas ele é assim bastante grande mas a ideia é que vocês saibam que operadores são funções são métodos que você utiliza em canais certo e tem vários tipos operadores de filtragem transformação divisão combinação bifurcação operadores batemáticos e outros também eu vou escolher alguns específicos bastante comuns aqui porque a lógica é sempre muito parecida você vai utilizar um canal e vai sair um canal para fazer alguma coisa e são muitos então eu vou focar em uns coisas que eu acho que são muito interessantes o view vocês já viram é fundamental ele vai mostrar o conteúdo o map ele é talvez o operador mais importante o que o map faz você tem um canal com elementos quando você aplica um map a ele ele vai aplicar uma função para cada elemento daquele canal então um exemplo muito interessante aqui eu crio um canal chamado NAMS números né que tem quatro elementos o número um o dois o três e o quatro e eu falo olha NAMS ponto map aplica o operador map nesse canal e eu quero que cada elemento que tem eu não sei o que é eu uso o valor padrão que é o it aqui independente do que tem aí dentro eu quero que você para cada elemento multiplique ele por ele mesmo crie um novo canal e coloque esse resultado e esse novo canal vai ser chamado de quadrados que é o que essa imagem mostra eu tenho um canal de números eu vou multiplicar cada número por ele mesmo e eu vou ter um novo canal chamado quadrados que é o quadrado de cada um desses números né então isso é poderosíssimo você pode fazer uma infinidade de coisas com cada elemento eu posso por exemplo ter uma tupla onde tem o id e os arquivos e eu falo ó eu quero um novo canal onde vai ter apenas os arquivos ou apenas o id e o segundo arquivo ou id e a extensão do segundo arquivo e a pasta do pai entendeu você faz o que você quiser é poderosíssimo esse talvez seja o operador mais poderoso na minha opinião o Vue a gente conhece que ele imprime os elementos consumidos né deixa eu ver o que interessa aqui é que ele tem mais exemplos do map então aqui o Olá Mundo tem um canal com dois elementos onde um elemento é Olá e o outro é o Mundo e eu falo olha eu quero um novo canal onde cada elemento ele vai ser revertindo sua ordem então vai ser aqui alô e vai ser ó de num né ao invés desses números ou aqui eu falo olha eu quero eu vou chamar de palavra no último limite que eu acho mais legal mais claro pra explicar vai ser palavra cada elemento e eu vou criar uma tupla então ao invés de ter um canal com dois elementos eu vou ter um canal com duas tuplas onde o primeiro elemento da tupla é a palavra que já vem mesmo mas o segundo elemento o segundo item perdão ele é o número de caracteres daquela palavra coloquei o ponto size aqui você faz coisas poderosíssimas né com o map o mix ele vai apenas combinar porque eu tenho três canais eu uso o mix e eu tenho agora um canal com os elementos desses três canais juntos né o flatten a gente já viu no primeiro dia ele vai planificar em vez de ter aqui dois elementos cada um com três itens eu vou ter seis elementos ele planifica né o collect a gente já viu também ele tem aqui quatro elementos eu uso o collect eu tenho agora um elemento que tem quatro itens então o collect ele é meio que o contrário do flatten o flatten ele planifica né o collect ele agrupa né o group temple é bem legal porque é muito comum você tem por exemplo vários arquivos ele tem um id e eu quero agrupar por id então eu tenho aqui por exemplo um canal com vários elementos né cada lista aqui é um elemento mas ele tem sua chave um dois três então eu uso o group temple aqui se eu não falar nada por padrão ele diz que o primeiro elemento é a chave eu posso usar uma opção pra dizer qual que é o elemento da posição da chave né o padrão aqui é a primeira ele ficou um a b c dois é o c e o a e o três é o b e o d então tem que uma grupa curtuba né o join tem vários deles o branch eu gosto muito que o branch ele permite que você crie vários canais dependendo de alguma condição lógica então eu tenho aqui por exemplo o canal que tem cinco elementos um, dois, três, quatro, cinco eu uso o operador branch e eu falo olha os elementos desse canal que forem menor que dez eu quero que eles sejam colocados em um novo canal que eu vou chamar de pequeno e os que sejam maiores do que dez ou maior ou igual a dez ou o que for coloca num canal grande e esse canal vai ser o resultado só que esse resultado é não um canal ele é um multicanal como é que eu acesso ele resultado ponto pequeno vai ser o canal daqueles valores pequenos o grande vai ser o grande tem também o operador de filtro que eu posso criar um novo canal filtrando quais elementos do canal anterior eu quero que estejam nesse próximo certo essa introdução ao Groove né ela é tudo que a gente já viu mas talvez um pouco mais abstrato talvez ele mostra println certo como fazer comentário de nextflow um comentário de uma linha é só um barra a barra e um comentário com várias linhas você utiliza barra com asterisco certo eu tenho aqui as variáveis só um instante aqui então as variáveis vocês já viram que é só dizer o nome dela e o valor só que com isso tem um pouco de problema porque são variáveis globais isso é complicado geralmente o que você quer é uma variável local você coloca o def x para dizer que é só naquele ambiente é o x quando eu falar em x em outro campo vai ser outro x as listes já viram que elas são criadas entre colchetes certo e você pode acessar elementos da lista ou com índice colchete zero você vai pegar aquela primeira posição do elemento ou a função get você pode usar o ponto size para pegar o comprimento de uma lista certo tem que ter essa função acertar para você comparar expressões a lista do zero é igual a 10 ele vai falar nada se não for ele dá um erro certo então aqui é muito breve como criar mapas com chaves você vai usar uma letra que for com dois pontos você consegue pegar com o nome dessa chave você pega o elemento certo então eu acho que não vale a pena perder muito tempo aqui porque é uma coisa que a gente já está falando há muito tempo de como usar uma variável com cifrão o print enfim aspas simples e dupla essa diferença de se expandir ou não aqui está com aspas simples então ele mostrou dólar x e dólar y se fosse com aspas duplas ele daria um erro porque ele falaria não sei quem é x não sei quem é y porque você não definiu a gente já falou sobre praticamente tudo que tem aqui você pode definir strings também com barras porque elas são iniciadas com barras as várias linhas a gente já viu que tem com aspas duplas é o simples aqui com barra então não tem muito o que falar aqui a expressão de if é muito parecida com outras linguagens de programação que é o if é expressão entre parênteses e o bloco lógico é entre chaves você tem o else que é opcional não sei se você quer utilizar se for apenas uma condição não precisa colocar de chaves eu estou indo rápido porque aqui não é muito o que geralmente você faz no dia a dia com o next flow é um material de consulta para você consultar mas eu acho que não vale a pena a gente perder muito tempo no treinamento com essa parte os laços você também não vai utilizar muito isso mas se precisar em alguma situação excepcional é um laço muito comum como em outras linguagens de programação você pode criar suas funções como a gente viu aquela questão do JSON que é uma função e as clausuras que vale a pena gastar um tempinho eu já falei brevemente que as clausuras elas são blocos de código que são passados para funções como argumentos e as clausuras são identificadas pelos colchetes perdão pelas chaves certo? então eu posso bem falar aqui ó o quadrado ele é uma clausura que o que você passar para ele vai multiplicar esse elemento por ele mesmo e aí eu posso chamar o quadrado aqui com 9 vai dar 81 que eu estou passando é uma questão de funções anônimas também entendeu? o legal na verdade é quando você passa as clausuras para operadores e canais é aí que o poder é fenomenal acho que tem um exemplo aqui aqui não tem um exemplo mas em operadores tem umas coisas legais que dá para ver a gente pode voltar agora aqui para ver uma clausura aqui um exemplo o map pega cada elemento e multiplica por ele mesmo o mais legal talvez seja justamente isso aqui tem chaves então é clausura então para cada elemento desse canal o que tem nele eu vou chamar de palavra pode ser uma lista um elemento uma string o que for eu vou chamar de palavra vou chamar do que eu quiser certo? e aí depois da chave seta e maior que apontando a setinha o que eu vou fazer com isso? eu vou criar uma dupla em que o primeiro elemento é o que já tem lá mas o segundo elemento ele vai ser esse aparelho iniciou a tela ele vai ser o tamanho o número de caracteres ou o número de elementos se for a lista ou o número do que for certo? então clausuras são poderosíssimas português aqui então não tem muito o que perder tempo aqui digamos assim porque geralmente quando eu preciso eu tenho que usar a Groove eu acabo mais atrapalhando do que ajudando na minha opinião você tentar fazer o básico do básico com o Nex Pro funciona muito bem certo? porque o pessoal começa a querer trabalhar com variável e como vocês já viram o Nex Pro trabalha em torno de processos e canais se você começar a querer ver extrair uma variável do canal você não vai conseguir uma dor de cabeça então geralmente quando o pessoal quer insistir muito no Groove dá problema nos pipelines então tenta focar mais no Nex Pro mesmo então a outra sessão de hoje que é de modularização a gente já viu um pouquinho de módulos no primeiro dia um pouquinho de módulos no segundo que a gente via os módulos do Nex Pro hoje a gente vê um pouco mais cuidado o que a gente viu no primeiro dia tinha um arquivo que era o hello no capítulo de introdução hello.nf que era muito simples ele tinha um parâmetro padrão que era hola mundo hello world ou então você dava ele com dois traços traçasse o greeting e você dava uma expressão ele transformava isso num canal passava para um processo chamado split letters que ele separava em blocos de seis caracteres e salvava em um arquivo e passava isso para o convertor upper que iria colocar em maiúscula esses streams de seis caracteres depois a gente mexeu com isso até colocou o rev em vez de colocar para o maiúsculo ele inverte a ordem dos caracteres beleza vamos agora tentar brincar um pouquinho com módulos o que ele vai fazer vamos criar um arquivo chamado modus.nf no mesmo diretório do nosso hello.nf então vamos lá modus.nf depois eu vou copiar e colar os processos que tem no nosso hello.nf beleza então vamos lá copiar aqui process e o convertor então eu vou copiar e recortar vou recortar na verdade tirar daqui vou colocar no nosso modus.nf salvei qual é a próxima instrução remover beleza e vou importar esses processos do meu módulo como é que eu faço isso com essa expressão aqui vou vir em hello eu posso chamar isso em qualquer lugar que seja antes de quando eu chamar esses processos então aqui eu chamei eu vou incluir esses split letters do diretório do arquivo modus do diretório atual por isso tem um ponto e uma barra e o convertor upper também tendo um inclusivo assim eu consigo executar eu poderia muito bem deixar assim e isso vai dar um erro certo ele vai dizer olha eu não sei quem é esse tal de split letters convertor upper eu não conheço esses processos vai dar um erro aqui ele fala tá faltando um processo eu não sei o que é isso mas na hora que você inclui desse arquivo modus.nf agora sim ele irá funcionar como a gente viu que funcionava ele pegar o hello world separa em blocos de seis caracteres coloca em maiúscula e imprime na tela não funcionou hello world maiúscula blocos de ser letras beleza então esse aqui é um exercício que ele falou aqui um arquivo com esse processo remove do hello foi o que a gente já fez aqui na verdade que a gente acabou de fazer tá aqui e aqui vai estar o conteúdo do modus.nf outra coisa que você pode fazer é em vez de como é que são processos de um mesmo arquivo de módulo eu posso muito bem separar ele em vez de ficar várias vezes entendeu eu posso um ponto e vírgula de uma vez só incluir os dois eu também posso dar um apelido o cara que criou esse módulo lá no nfcore beleza ele chamou de split letters mas eu gosto de português então vai ser separe as letras separe em letras né coisa assim e aí eu venho aqui e coloco o nome que eu quero funcionou de novo mas agora separa letras o módulo lá o processo ele é chamado split letters mas eu dei um apelido pra ele eu chamei ele de separe em letras uma outra questão é que embora você possa pegar o mesmo canal com os elementos e passar pra vários processos você não pode chamar dois você não pode chamar um processo duas vezes então se ele chamou um processo pegou um canal passou pra um processo ele tá rodando você não pode pegar outro canal e passar pro mesmo processo você não pode fazer isso o que você pode é criar duas é clonar um processo e o modo de clonar o processo é justamente utilizando esses apelidos falou split letters eu vou ter split letters 1 split letters 2 e aí você consegue repetir isso e aqui o que vai acontecer é que nós vamos ter repetido o que a gente tava vendo um word hello duas vezes hello world ele reiniciou o safari aí voltou pra versão 22.10 mas se eu quisesse voltar pra versão 22.04 sim era só dar o export lá então agora são aqui quatro processos ele dobrado então ah eu quero Marcel passar um canal pro processo depois eu quero de novo passar outro canal não pode você pode tomar um processo uma vez beleza tu clona ele com esse inclui usando apelidos e aí você vai conseguir aqui pra adivinhar a gente vai saber que é dobrado beleza e aqui ele dá uma dica a gente viu até ontem na verdade como o NFQ ele tem esses módulos então a gente pode ver aqui um exemplo do RNSIC que é o que a gente viu ontem ele tem várias pastas cada pasta é de uma aplicação que vai ter perdão vai ter o meta o YAML o make vai ter os processos você pode organizar como você quiser o que vai mudar apenas é como você vai incluir como vai usar o include certo ah o que eu quero dizer aqui sim aqui a gente tá utilizando salvando sempre a série de variáveis eu crio um canal esse é o nome chama um processo com esse canal vou salvar com esse nome variável você não precisa fazer sempre isso você pode utilizar também o ponto out então ao invés de falar eu quero essa variável que pegou a saída do split letters não eu só rolo split letters eu falo olha eu quero pegar a saída do split letters então ponto out se o meu processo tiver várias saídas eu uso o colchete pra zero um, dois, três é a primeira saída segunda saída terceira saída e é aqui que entra o emit que a gente falou há pouco tempo que é quando eu quero dar um nome pra um canal de saída pra ser acessado de fora então eu posso ter três canais de saída no meu processo e eu dou um emit pra um chamar de exemplo um e aí eu dou um ponto out aqui ponto aqui eu mostrei com o colchete pra o posicional e com o emit aqui ó vai ser upper então eu vou chamar de out.upper pra escolher o canal específico de saída desse processo que poderia ter vários canais de saídas aqui tem apenas um certo? você pode utilizar também pipes tem gente que acha que faz mais sentido fica mais legível você pode usar para ficar encadeando as saídas de processo certo? com operadores com outros processos e assim por diante e não só você pode ter módulos você pode também subfluxo de trabalho subworkflows que a gente fala né? então eu chamei aqui o módulo eu importei o split levels e o convertor do upper mas eu vou ter um fluxo de trabalho específico que ele faz algumas coisas e eu vou ter um fluxo de trabalho que a gente fala não nomeado que ele sempre é chamado que é o workflow e aqui eu estou dizendo que o workflow chama esse cara mas eu poderia muito bem ter vários subworkflows o meu pipeline meu pipeline 2 meu pipeline de noite e aí aqui nesse bloco não nomeado de workflow eu falo se for de noite chama esse subworkflow se for outra coisa chama esse subworkflow então é aqui que vai ficar a lógica de qual subworkflow vai ser chamado ou até se todos vão ser chamados você pode chamar mais do que um certo? e aí como você tem subworkflows você pode também ter ele recebendo entradas né? como o take quando tem o take você vai precisar colocar o main para explicar onde termina as variáveis que estão entrando os canais e o restante e também pode ter uma saída que mais uma eu vou utilizar o emits aqui eu vou receber um greeting então o meu fluxo do trabalho eu vou chamar esse subfluxo do trabalho com essa entrada então aqui o que ele está pegando o take aqui o que ele vai fazer é chamar os processos e no final ele vai salvar essa saída aqui ponto up que a gente viu lá que deu um emits de up na exemplo que a gente viu eu vou pegar a saída desse workflow com um ponto out então você pode ter subworkflows com entrada e saída que é uma coisa que eu falei pouco ontem na sessão de subnfcore mas eu tenho esses subworkflows que eles também podem ter entrada e saída certo? aqui ele tem um exemplo vai sair assim é o out.up que é essa saída desse cara aqui e eu vou imprimir com meus dados eu vou imprimir com meus dados a saída eu não quero utilizar esse nome eu quero utilizar o nome meus dados beleza você sai aqui é só um exemplo que eu tenho eu não nomeado eu posso chamar dois subworkflows você pode querer organizar o teu pipeline em termos de subworkflows que por sua vez chamam módulos você pode querer fazer isso é uma questão de preferência certo? mas eu também posso pela linha de comando falar olha eu quero só chamar hoje o subworkflow A você consegue isso utilizando a opção entry traço entry começar um traço é do next flow né? next flow utiliza só o subworkflow meu pipeline 1 e aí ele não vai rodar o não nomeado ele vai direto no meu pipeline 1 vai rodar só isso aqui certo? ah em relação a escopo de parâmetros a gente já viu né? como a gente usa esses parâmetros comparam os pontos você consegue definir o que tem aqui a questão de escopo é qual vai ser utilizado se eu colocar aqui hello world beleza vai sair hello world tranquilo a gente já viu esse exemplo quando eu tenho incorporando em um módulo beleza independente do que eu tiver lá nesse módulo ah dentro do módulo eu tenho um parâmetros ponto foi um parâmetros ponto bar que é olá mundo meu amigo não importa ele vai usar o do script principal do pipeline que está incorporando esses módulos olá mundo ah Marcelo mas eu quero que venha o de lá ou eu quero que venha um outro então você pode aqui ó ele pode ser add parâmetros olá e aí ele vai ignorar esse daqui vai ficar olá mundo bc com h você pode usar esse add parâmetros que ele vai adicionar sobre escrever isso aqui certo? isso aqui assim se você nunca trabalhou com nextflow nunca utilizou nextflow eu recomendo que você nem abra esse link aqui que pode ser motivo de confusão para quem usa nextflow há mais tempo ou usou o dsl1 que é a versão antiga da linguagem aí vale a pena abrir aqui para ver ah isso aqui eu lembrava saber como é que era ah é assim então vai no dsl2 então é muito bom para migrar quem nunca viu dsl1 eu recomendo que nem abra porque vai só se confundir porque muita coisa mudou certo? então pessoal hoje a gente para por aqui certo? então lembrando que a gente viu um pouquinho de como o que é tecnologia de container como gerenciar containers como instalar pacotes com o conda com o micromamba como criar imagens de container utilizando o micromamba ou o conda que também existe singular outras tecnologias de container outros gerenciadores de pacote como a ptget ou spack beleza depois vem os canais que são esses modos de comunicação entre processos que é o único modo que processos do next flow se comunica compartilha informações é através desses canais certo? vimos os processos que são essas etapas da primitiva básica do next flow e os operadores que são funções que trabalham especificamente em cima de canais então o que eu queria que vocês dessa sessão tivessem gravado na cabeça é todas as etapas de um pipeline do next flow eles tem que ser processos os processos eles só recebem e só emitem canais e esses canais só são operados por operadores bom você aprendeu isso aqui já vai poupar você de muitos erros porque se você não entender isso não entrar direitinho nisso que é assim que tem que ser você vai querer criar função pra mexer com elemento de canal vai querer criar função em vez de processo e não vai entender porque não tá paralelizando não tá funcionando o processo não tá encontrando o arquivo então por isso que eu acho que o Google às vezes atrapalha um pouco foca em toda etapa é um processo toda a comunicação é através de canal e toda a manipulação do canal é através de operadores aprender isso aqui já é quase tudo digamos assim certo? e um pouquinho de Groove apenas porque é interessante entender o poder de clausuras e também como fazer algumas expressões condicionais quando a gente viu lá os scripts condicionais cada bloco cada processo só executa um bloco de script mas ele pode ter vários com as condições de qual vai ser ali é um bloco de if que é Groove é o next flow usando o Groove então é interessante saber algumas coisas de Groove também e essa modularização que é como eu posso deixar o meu pipeline o código do fluxo de trabalho mais limpo onde os processos eles estão em arquivos de módulos onde eu posso organizar meu pipeline em subfluxo de trabalho e são chamados de acordo com condição certo? então essa parte de modularização ela é muito mais para organização do teu pipeline e também para facilitar que você consiga incorporar o teu pipeline coisas de outras pessoas subworkflows de outros pipelines módulos de outros pipelines e que também outras pessoas possam aproveitar o teu pipeline e pegar pedaços dele o mais fácil possível que é só incorporar o módulo só incorporar o subworkflow e assim por diante assim a gente encerra essa sessão de hoje que é a terceira sessão lembrando que amanhã vamos ver em mais detalhes configuração que a gente já pensou em vários momentos vamos ver com mais detalhes as configurações vamos ensinar as implantação que até agora a gente testou muito local na máquina local amanhã vamos ver na nuvem em cluster vamos ver um pouquinho disso a gente já viu a reentrância que é o retomar um pipeline de onde parou vamos ver mais detalhes como continuar a reentrância alguns problemas que podem acontecer como resolvê-los e um pouquinho do Nextflow Tower que é uma plataforma web que ajuda a monitorar os teus pipelines certo? então espero que tenham gostado mais uma vez a semana inteira teremos um canal de dúvidas lá do português que dispõe para vocês perguntarem e posteriormente essa semana eles vão estar disponíveis para qualquer canal do NFCore ou do Slack do Nextflow também para qualquer pergunta que vocês venham a ter tem todo um suporte comunitário lá podem continuar perguntando esses vídeos eles seguirão online então quem achou que foi um pouco rápido ou não pôde prestar atenção muito bem hoje vocês poderão assistir esse vídeo outras vezes em outros momentos não tem o menor problema certo? e é isso pessoal então compartilha aqui a tela a gente se vê amanhã para o nosso último dia da sessão e até mais tchau tchau tchau